Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Muito bem. Quero desejar as boas-vindas a todos e todas, a todas as pessoas que vieram participar dessa audiência pública sobre segurança alimentar, solidariedade e políticas nas favelas, o programa Cozinha Solidária. Quero que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais essa audiência pública, que é um desafio que nós temos de debater sobre a realidade que vivem nossas Cozinhas Solidárias, mas, principalmente, da gente se articular, se capacitar e garantir as formas de fazer com que essa política pública chegue de fato onde ela tem que chegar, chegue de fato lá na ponta. Então, os objetivos da nossa audiência pública já vou compartilhar no conjunto com vocês. E, antes disso, queria passar um pouco a programação aqui dessa audiência pública e junto à programação do dia, porque nossas atividades não se encerram aqui na parte da manhã, no encerramento da audiência. Então, nós vamos agora, pela manhã, ter uma mesa aqui composta pela representação do Ministério do Desenvolvimento Social, pela Cozinha Solidária, que é lá da Zona Oeste, mas é em representação às Cozinhas Solidárias, ao Instituto das Águas do Amanhã, essa cozinha é lá do Instituto das Águas do Amanhã, do Sepitiba, da Zona Oeste, também a representação da Conab e da Unacop. Então, nós vamos ter essa mesa aqui com falas de todas as representações. Depois, vamos ter aberto aqui o microfone para algumas falas, algumas participações das comunidades, das representações das cozinhas e outras personalidades e lideranças políticas que estão aqui. Teremos um almoço, em princípio, em torno das 13 horas. O almoço vai ser distribuído umas quentinhas aqui no Buraco do Lume, que é aqui atrás, e todos vocês devem ter recebido um ticket na entrada aqui, que vale o almoço. E, na parte da tarde, nós seguimos, então, com uma formação sobre o programa da Cozinha Solidária, que a ideia é que nós trabalhamos aqui mesmo, no plenário, das 14 às 16 horas, que vai ser um detalhamento do programa Cozinha Solidária com o MDS, com os representantes do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, e um passo a passo de como vai ser, a partir do nosso mandato, que vai estar colocando aqui para vocês. Está bem? Então, quero passar já aqui a formação da nossa mesa e, em seguida, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Então, quero convidar para fazer parte da mesa Patrícia Chaves Gentil, que é diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Também convidar para vir à mesa a Ialorixá, Ialorixá Roberta Costa de Emonja, da Cozinha Solidária Ileinã, do Instituto Águas do Amanhã, de Sepitiba, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Também convidar para fazer parte o Gustavo Areal, que é gerente de operações da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Rio de Janeiro. E não chegou ainda, mas já está se deslocando para cá. Assim que ela chegar, já podem encaminhá-la aqui para a mesa, que vai fazer parte também. A Margarete Teixeira, que é gerente-geral da União de Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Rio de Janeiro, a Unacop. Então, assim que a Margarete chegar, podem trazê-la aqui para a nossa mesa. Bom, para dar início, então, à nossa audiência pública, gostaria de indicar alguns dos seus objetivos. Pensando que, no final do ano passado, já tivemos uma audiência sobre restaurantes populares e cozinhas, com a presença de diversas cozinhas solidárias. Naquele momento, o programa Cozinha Solidária tinha sido apenas criado pela Lei 14.628, de julho do ano passado. A expectativa já estava grande por se tratar de uma inovação da política pública que os movimentos sociais tanto demandavam. Essa audiência, portanto, no momento em que o programa já teve sua regulamentação pelo decreto 11.937, de março deste ano, já está aberto o credenciamento de cozinhas e entidades gestoras e, na expectativa de lançamento do edital, esse momento tem como objetivo sabermos mais do programa, tanto os seus princípios quanto o seu funcionamento, do que já existe e do que virá. E, frente a isso, tem como objetivo também apresentar demandas do nosso Estado, dos lugares com maior vulnerabilidade em maior situação de fome, notadamente nas favelas e periferias de todo o nosso Estado. As demandas das cozinhas solidárias, as demandas dos produtores rurais e as potencialidades e limites do programa de aquisição de alimentos do nosso Estado. Além de apresentar as dificuldades até então encontradas para acesso ao programa. Nossos objetivos são, então, para que o programa possa fazer a diferença de fato de nossa realidade, chegar na ponta onde mais precisa e com os recursos e funcionamentos adequados. Portanto, em síntese, nossos objetivos da nossa audiência hoje são divulgar o programa Cozinha Solidária, seus princípios e seu funcionamento, apresentar as demandas de combate à fome e das cozinhas solidárias, apresentar as demandas dos produtores e as suas potencialidades e limites do PAA no Rio de Janeiro, ou seja, do Programa de Aquisição de Alimentos, e apresentar as dificuldades até então encontradas para acesso ao programa. As experiências coletivas das Cozinhas Solidárias, das quais vocês todos aqui que estão fazendo parte dessa audiência fazem parte, e que também é a experiência do próprio Movimento Sem Terra, na marmita solidária, na doação de alimentos dos acampados, dos assentados, da reforma agrária, foi a saída para a pandemia. Essa situação escancarou a política da destruição de direitos de desemprego e da falta de valor à vida que já estava em curso. A fome, a insegurança alimentar bateu muito mais forte. Os movimentos, as organizações sociais, igrejas e povos de terreiro, mulheres e homens que estão em seus territórios, viram essa situação e não ficaram de braços cruzados. A palavra central que sintetiza o que nos salvou foi a palavra que todos aqui conhecem, muitas vezes não dita, mas feita na prática, que é a palavra solidariedade. Foram marmitas, doação de alimentos, cestas básicas, uma profusão de ações concretas no repartimento e na busca de uma sobrevivência feita no nós por nós, chegando a quem mais precisa. Sempre com muita coletividade, mobilização e organização. Solidariedade e organização popular. Das várias iniciativas, as cozinhas populares e solidárias são algumas das que mais sintetizam esses dois princípios tão centrais para mudarmos nossas vidas. Solidariedade e organização popular. No combate à fome, também afirmamos que esse combate deve ser com soberania alimentar, com agroecologia. É reafirmar que não apenas queremos o alimento para não passar fome, mas também o alimento saudável, sem agrotóxico, sem ultraprocessados, na relação com os pequenos agricultores, que é quem garante a comida para o prato, construindo uma relação campo-cidade, ou ainda uma relação campo-favela. Por isso, hoje, é uma grande conquista nossa, das organizações populares, que o governo federal tenha lançado o programa Cozinha Solidária, e, na mesma lei, retomado o programa de aquisição de alimentos, o PAA, é o reconhecimento das cozinhas solidárias como instrumentos populares centrais no combate à fome, na garantia da segurança e da soberania alimentar, que é um direito de todos nós e é um dever do Estado. E é com o PAA, é com o reconhecimento de quem produz o alimento e quem alimenta a população brasileira, que é a pequena agricultura familiar, que é a agricultora, que é o agricultor. Para garantir isso, precisamos que o programa seja acessível, não burocratizado, mas que também seja realizado com muita responsabilidade. Para que ele possa fortalecer as iniciativas das cozinhas, que se tornem um centro de organização popular, de moradores e moradoras das periferias, favelas, da população que vive a vulnerabilidade do víris, da população que vive a vulnerabilidade do víris, todos os dias, onde a fome bate fundo. Garantir desburocratização e orçamento, fazendo ele chegar lá na ponta. Nesse sentido, queremos deixar à disposição o nosso mandato e, sobretudo, a Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a qual eu presido. Temos nos debruçado em fazer da atuação da comissão um instrumento de acompanhamento e cobrança de políticas públicas essenciais, como a política da merenda escolar, do plano de produção agrícola e agroecologia, do plano de aquisição de alimentos e dos restaurantes populares, assim como outras iniciativas. Acompanhar, cobrar a atuação dos governos, mas também dar visibilidade às iniciativas populares e apoiar em fazer chegar a política pública onde a política pública deve chegar. Sobre as cozinhas, temos nos debruçado sobre a nova política do governo federal. Acompanhando junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, iniciamos a realização de visitas técnicas da comissão às cozinhas solidárias. Temos realizado o atendimento a várias cozinhas solidárias que vêm em nosso gabinete para ter o apoio no credenciamento. Muitas já foram recebidas lá no gabinete pelo Roberto, pela Lene, pela Miriam, todos os companheiros e companheiras que estão aqui e vão acompanhar todo esse dia de debate, mas também de questões concretas para facilitar esse acesso às cozinhas e para entender as partes do credenciamento e, às vezes, ter acesso a um computador, a uma internet, que muitas vezes a companheirada que estão lá na ponta, nas cozinhas, não tem esse acesso. Então, mais uma vez, colocar aqui à disposição de vocês, que muitos já tiveram lá no nosso gabinete, mas colocar, mais uma vez, o gabinete e a comissão também à disposição e ao serviço que precisa para efetivar, de fato, as cozinhas. Temos apoiado também as atividades do Fórum de Cozinhas Solidárias do Rio de Janeiro. Seu seminário, na última sexta-feira, foi mais um espaço de formação e debate que aconteceu na Maré. Hoje, à tarde, teremos um espaço de formação presencial, aqui mesmo, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, ao qual agradecemos muito pela parceria, por esse apoio, por essa presença sempre efetiva quando do nosso chamado. Temos dialogado também com o Conceia Estadual e com o Conceia Municipal, aqui do município do Rio de Janeiro, sobre o acompanhamento do programa, assim como temos cobrado dos municípios que não têm o Conceia. E adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, para que o façam. Então, temos feito um pouco esse acompanhamento também, e cobrança de todos os municípios onde não têm, para dar importância dos municípios se organizarem nesse sentido, para acessarem também todas essas políticas. Bem, companheiros e companheiras, autoridades que estão aqui compondo essa mesa, sigamos esse debate, estaremos juntas e juntos, porque a fome se combate com alimento e com luta e com solidariedade e com organização popular, assim como cada um e cada uma de vocês que estão aqui já demonstraram no dia a dia das suas ações. Então, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, e que tenhamos uma excelente audiência pública e um excelente dia de trabalho e também de formação e de capacitação. Quero, antes de passar para a Patrícia, fazer o registro de algumas das presenças que nós temos aqui, e, ao longo, intercalando aqui com as falas da mesa, nós vamos registrando outras presenças também. registrar a presença da senhora Fátima Pacheco, que é prefeita de Kissamã e compõe o consórcio Norte e Noroeste. Aqui é a prefeita. Obrigada, prefeita, pela sua presença. Também registrar a presença da Cláudia da Cruz, da Caizans, do estado do Rio de Janeiro. Presença da Maria, que é da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Também a Catiana e Maria Clara, que é da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro. A Bruna Vianello, que é da Secretaria de Assistência de Volta Redonda. E o William, que é presidente do Conselho de Volta Redonda. E a Gricelli, coordenadora de SAM de Volta Redonda. Obrigada pela presença de vocês. Nossos companheiros de Volta Redonda, sempre presentes em todas as atividades aqui da Assembleia. Isso é muito importante, essa participação dos municípios. Também a Viviane e Jéssica, do Quilombo da Gamboa. Obrigada. E o querido companheiro Antônio Chaolin, nosso Chao, que é do Movimento Popular de Favela, que é lá da Rocinha. Obrigada, Chao. Também sempre presente na construção e todos os desafios que nós temos da luta popular. Muito bem, sem mais delongas, nós podemos aqui na mesa seguir as falas de acordo com a composição? Pode ser? Então, passar a palavra em primeiro para a Patrícia Chaves Gentil, que é diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social. Por favor, Patrícia. Obrigada. Muito obrigada, deputada Marina. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Nós estamos com um tremendo desafio nesse processo de regulamentação das cozinhas solidárias e ter a possibilidade desse diálogo é bastante importante, considerando que nós estamos, de fato, iniciando um programa que eu diria, talvez, um dos principais programas dessa gestão do governo Lula e também um dos programas mais inovadores do ponto de vista das políticas públicas ao longo dos últimos anos. Então, para nós, é uma satisfação enorme. Queria muito agradecer essa oportunidade. Queria dizer também que eu queria muito ter ido para a Maré conhecer a experiência da Maré. Para nós, tem umas cozinhas que são referência e também quero ter essa oportunidade de visita em algum momento. Queria agradecer aqui os companheiros de mesa, Gustavo, da Conab, e a Lorixá Roberta. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Esse final de semana, nós tivemos a oportunidade de fazer um diálogo com a Fã Sapótima, que é a... Esqueci exatamente como é a sigla, mas eles discutem, é a organização da sociedade civil que dialoga especificamente da segurança alimentar e nutricional com os povos de terreiro. E o quanto esse programa tem uma capacidade e tem uma possibilidade de atuar especificamente para essas cozinhas solidárias, independente de onde elas estejam, e reconhecendo o papel da alimentação nos terreiros. Eu acho que, de fato, é um programa muito inovador para isso. Bom, deputada, eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação, um pouco, nessa parte da manhã, para apresentar onde o programa de cozinhas solidárias se localiza no conjunto das estratégias, hoje, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Só para localizar e apresentar um pouco para vocês qual é a agenda hoje de segurança alimentar e nutricional, como que ela está sendo vista e como que ela está sendo dada, considerando, mais ou menos, nesse um ano e meio de retorno do governo, para vocês entenderem como que está sendo dialogado. Dentro do Ministério do Desenvolvimento Social tem duas grandes secretarias. Uma é a Secretaria de Combate à Fome, que é a secretaria que coordena o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, e é muito bom estar aqui com representações de CAISAM e de Conceia. É uma missão estratégica dessa secretaria coordenar e também fortalecer o CISAM, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, sobretudo essa relação com os estados e com os municípios. Uma vez que foi um sistema que foi abandonado nos últimos anos. Então, essa secretaria está com essa missão e também está com a missão de coordenar o conjunto das agendas estratégicas do governo federal, através do Plano Brasil Sem Fome, que é um plano que concentra e que dialoga com o combate à fome e com o conjunto das agendas dos diferentes setores para responder para a fome. Então, eu queria... Pode passar, por favor? Eu queria... Primeiro, considerando todos os nossos desafios dados, mas eu acho que nós estamos hoje, especificamente nesse mês de maio, num mês de celebração. Nós tivemos recentemente aí os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que mostrou para a gente que nós conseguimos, nesse um ano e meio, reverter, não diria reverter, mas reduzir de uma forma bastante expressiva a agenda e o número de pessoas em insegurança alimentar grave. Nós tínhamos 33 milhões de pessoas e hoje os dados mostram que nós reduzimos para 8 milhões, reforçando aí... Quando um governo, de fato, coloca a agenda da fome como no centro das suas políticas públicas, o efeito que isso faz rápido para a população brasileira. Então, acho que esse é um mês de celebração nesse sentido. Pode passar, por favor? Bom, mas, sempre tem um porém, nós ainda convivemos com desafios muito importantes. Sobretudo, quando nós começamos a abrir esses dados de fome no Brasil, nós estamos nos deparando com uma realidade bastante agressiva e muito complexa, que é discutir a fome nos centros urbanos, nas cidades. Esse gráfico, muito rapidamente, ele mostra, por exemplo, que tem sete unidades federadas que concentram mais de 200 mil domicílios que estão em insegurança alimentar grave. São essas unidades, dentre elas, o estado do Rio de Janeiro. São onde concentram, certamente, parte importante da população brasileira, mais localizando o conjunto das pessoas em insegurança alimentar grave dos domicílios. Pode passar? E aí nós temos, olhando para isso, nós temos nos debruçado, desde o ano passado, a tentar desenvolver um conjunto de estratégias voltadas para os centros urbanos, porque temos desafios de diferentes magnitudes. A deputada falou um pouco sobre isso agora no início da fala dela. Nós temos uma complexidade enorme na cidade de ter acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, considerando, sobretudo, os territórios periféricos e a dinâmica do dia a dia das pessoas, onde elas trabalham, onde elas moram, a distância, a mobilidade urbana. Nós temos grande parte dessas pessoas que estão em insegurança alimentar, 7 milhões estão nos centros urbanos, e com toda a complexidade da urbanização que está dada em todos os sentidos. Temos grande parte, quase 50%, nós temos 50% da população brasileira no cadastramento único da assistência social. Nós estamos falando de 90 milhões de brasileiros hoje que estão. Nós temos uma clareza do aumento da desigualdade, do aumento da pobreza nos últimos anos. Temos uma complexidade muito, e agora, muito claramente, o Rio de Janeiro já convive com isso, mas o que aconteceu, a tragédia do Rio Grande do Sul, tem colocado, tem mostrado as nossas incapacidades de lidar hoje com as questões relacionadas às alterações climáticas nos centros urbanos. Isso tende a ser agravado e necessita, hoje, de um conjunto de estratégias voltadas, políticas de adaptação para nos tornar cidades mais resilientes às alterações climáticas. E os efeitos disso recaem, sobretudo, para a população mais vulnerabilizada. Nós estamos falando de aumento da fome, do aumento do preço dos alimentos, de dificuldade de abastecimento. Então, o conjunto, todos os riscos e as vulnerabilidades já estão mapeadas. E a gente sabe que 60% dos municípios brasileiros não têm a menor capacidade e de resiliência para qualquer alteração climática. Isso é muito sério, porque as alterações climáticas estão hoje, é o nosso novo normal. Muito bem, pode passar. Pode passar também. Em função disso, nós... Ah, queria reforçar um pouco todo esse movimento da sociedade civil organizada dos últimos anos. Hoje nós temos um reconhecimento e uma necessidade de começar a desenvolver políticas públicas, algumas já existentes, mas agora mais do que nunca. Um reconhecimento de trazer a sociedade civil para além do monitoramento, do controle social, mas enquanto também muita capacidade de implementação de políticas públicas. E o programa de cozinhas solidárias é um grande exemplo disso. Ou seja, nós abraçamos a causa das cozinhas solidárias, reconhecendo o papel do programa de cozinhas solidárias, mas, ao mesmo tempo, não trazendo, reconhecendo o papel delas e mantendo o papel delas, das cozinhas solidárias, sobre a gestão da sociedade civil organizada, para a gente não desvirtuar o programa enquanto política pública. Pode passar, por favor? Bom, e aí eu queria falar muito rapidamente o que é o Alimenta Cidades, é a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional para as Cidades, que foi desenvolvida no governo federal. Tem três ministérios à frente, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias. E tem como grande objetivo ampliar a produção, o acesso à disponibilidade e o consumo de alimentos, priorizando os alimentos saudáveis, vindos da agricultura familiar, nos territórios periféricos, urbanos e em populações de maior vulnerabilidade e risco social. Pode passar. Essa estratégia é inicialmente focalizada em 60 cidades prioritárias que concentram grande parte da população brasileira. E tem algum desenho, são 60 municípios que têm todo um desenho por trás da definição desses municípios, que não necessariamente vão se esgotar nesses municípios, mas são os que serão iniciados dentro desse apoio mais organizado do governo federal. Pode passar. No caso específico do estado do Rio de Janeiro, nós temos dois municípios, que é Rio de Janeiro, a Cidade e Niterói. E essa estratégia tem uma rota de implementação, que são oito eixos, eu não vou entrar em detalhes, pode passar, mas queria reforçar um conjunto de estratégias que vão ser direcionadas para essas cidades. Então, nós temos o apoio às Cozinhas Solidárias, que eu vou falar especificamente sobre isso, o apoio aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, uma agenda de promoção da alimentação saudável nas escolas, uma ação específica de agricultura urbana e periurbana, o apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos, integração de ações do SUAS e do CISAM, através de uma portaria que vai integrar esses três sistemas, agenda de perda e desperdício de alimentos, uma agenda específica para a juventude, sobretudo a juventude periférica, fortalecimento do CISAM, uma ação específica que nós estamos desenvolvendo junto com o desenvolvimento agrário de abastecimento popular. Então, nessas cidades, a perspectiva de ter unidades de abastecimento popular vinculado aos desertos alimentares, vinculado aos territórios mais vulnerabilizados. Bom, acho que, para deixar mais específico, vai ter uma rede, rede urbana de alimentação saudável. Pode passar. É porque cada programa desse tem um conjunto de especificações. Eu queria só citar, eu não sei um pouco da trajetória do Estado, do Rio Grande do Sul, mas a agenda de agricultura urbana tem se mostrado, desde o ano passado para cá, como uma agenda estratégica quando você olha para uma agenda, uma política alimentar urbana. Historicamente, sempre houve apoio à agenda de agricultura urbana, mas muito tímida. Então, no ano passado, para cá, o governo Lula assinou o decreto, um decreto que envolve quatro ministérios, MDS, Desenvolvimento Agrário, MMA e Ministério do Trabalho, reconhecendo a agricultura urbana e a questão do papel da economia solidária. E aí a gente está convergindo, desses quatro ministérios, um conjunto de apoios aos municípios que querem desenvolver a agricultura urbana, por todo o potencial que ela tem, de agricultura sustentável, de aumentar a resiliência da cidade para a questão das alterações climáticas. É uma política que apoia a mitigação de emissão de gases de efeito estufa, inclusão socioeconômica dos agricultores urbanos, conservação do meio ambiente, desenvolvimento das cidades mais saudáveis, a participação das juventudes, e, fundamentalmente, é uma ação muito focada nas mulheres nas cidades e de combate à insegurança alimentar e nutricional no nível local. Então, ela tem vários, digamos, efeitos no nível local. A gente está falando de saúde, está falando de educação alimentar e nutricional, está falando de meio ambiente, está falando de geração de emprego e renda. Enfim, ela tem um potencial enorme de transformação no nível local, que é a agricultura urbana. Pode passar? Então, tem um conjunto de ações pensadas para isso, desde o desenho de um programa de fomento urbano, não sei se vocês conhecem, historicamente o Brasil tem um conjunto de ações voltadas para o rural. A deputada Marina do Movimento Sem Terra sabe muito bem disso. E a gente tem pensado, do mesmo jeito que foi desenhado um programa de fomento a atividades produtivas rurais, que é aquele apoio financeiro que não é restituído, ou seja, que apoia os quintais produtivos de agricultores familiares. A gente vai desenhar um programa específico para também a agricultura urbana e um conjunto de outras atividades e apoios que estão sendo pensados para isso. Pode passar? Pode passar também, não vão entrar em muitos detalhes. Essa apresentação vai ficar aqui. Pode passar também? Bom, uma outra agenda que dialoga muito e dialoga muito, sobretudo, também com a perspectiva das cozinhas solidárias, são os equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Pode passar? Que são aqueles equipamentos que, historicamente, desde 2003, apoiam ou ofertam alimentos ou refeições para a população mais vulnerabilizada, mas eles têm uma característica bastante diferente, que é uma característica de ser público. Então, o Ministério apoiou esses equipamentos há muitos anos. Os estados e os municípios também desenvolvem esses equipamentos. Então, são centrais de apoio da agricultura familiar, os bancos de alimentos, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, mas eles são diferentes das cozinhas solidárias. Nós estamos fazendo uma grande distinção, que é esses equipamentos, eles são públicos, de gestão pública, de financiamento público. E, ao longo dos anos, grande parte dos incentivos que foram feitos para eles, pelo menos do Ministério do Desenvolvimento Social, foram apoio à obra, a investimento, contrato com a Caixa. O que demora muito para ficar pronto. Segundo, muitas vezes, esses equipamentos ficavam prontos e ficam paralisados, porque o poder público não tem dinheiro para manter esses equipamentos. E isso acontece não só aqui no Estado, mas acontece no Brasil como um todo. São equipamentos pesados, burocraticamente. E, muitas vezes, eles, os restaurantes populares, que são estruturas muito grandes, muitas vezes, eles não necessariamente se configuram no melhor espaço do município, porque a dinâmica da cidade muda muito. Você não muda de lugar em um restaurante popular. Então, eles têm características diferentes. Pode passar. Especificamente aqui no Rio de Janeiro, nós temos um conjunto de equipamentos. e queria só ressaltar que nós temos um volume de recursos que foi apoiado para o Rio de Janeiro, mas, por exemplo, nós temos 20 cozinhas paralisadas aqui no Estado, em diferentes municípios. E isso acontece. Mas é um esforço gigantesco da gestão local e também um esforço de financiamento público que, enfim, é isso que acontece. Então, por isso que... Pode passar, por favor? Por isso que a gente... O programa de Cozinha Solidária, ele traz uma capacidade de inovação e novas perspectivas e uma maior capilaridade que resolve parte desses desafios que estão dados na gestão pública. Então, o programa Cozinha Solidária foi criado por lei, a deputada já falou um pouco sobre isso, já tem um decreto que foi publicado regulamentando, um decreto muito desafiador, porque nós estamos falando de apoio, de financiamento para a sociedade civil organizada, receber recurso público e, ao mesmo tempo, manter a gestão, que é da sociedade civil, não ser incorporado como público. Nós estamos falando de um equipamento social que, muitas vezes, não dialoga com o público no nível local, não dialoga com o município, por várias razões, sejam políticas, seja dificuldade. Então, vou dar um exemplo. Nós temos uma cozinha solidária em Brasília, no DF, no Sol Nascente, que é uma das maiores favelas que existem, e ela não dialoga com o crasco que fica do lado. Acontece isso. Então, como que nós regulamentamos um programa com recurso público, que tem todo um mundo burocrático por trás, um mundo do controle do Tribunal de Contas, do controle interno por trás, sem necessariamente passar pelo público. Então, foi bastante desafiador. Nós passamos o ano inteiro discutindo com a área jurídica, discutindo com o controle interno, discutindo com os movimentos, para nós regulamentarmos o programa, reconhecendo todas as características do programa, sem gerar nenhum dano às cozinhas solidárias, nem a sociedade civil organizada. Muito bem. Então, o decreto foi publicado. A portaria de cadastro e habilitação das cozinhas foi publicada. E a portaria do credenciamento das entidades também foi publicada, que eu vou falar disso à tarde. Pode passar. E acho que tem um aspecto que é muito importante, que foi colocado na lei, e que nós precisamos reafirmar isso o tempo inteiro, que é o reconhecimento da cozinha solidária enquanto uma tecnologia social de combate à insegurança alimentar e nutricional, de base popular, não estatal, estruturada pela comunidade local, por meio de seus coletivos, seus movimentos sociais e suas organizações da sociedade civil, com a finalidade de produção e oferta de refeições adequadas e saudáveis, preferencialmente para pessoas em vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com o apoio à comunidade por meio de outras atividades e interesse coletivo. Então, é disso que nós estamos falando, de uma tecnologia social que, às vezes, é até um pouco mais do que a oferta de refeição, porque hoje as cozinhas solidárias se representam além disso. Ela é uma tecnologia de apoio comunitário. A alimentação é parte desse processo. Pode passar? Bom, eu vou deixar para falar especificamente da cozinha depois, à tarde. Pode passar? Pode passar também. Tem os princípios, tem as diretrizes. Pode passar? Essa é a realidade que nós temos hoje. 2.667 cozinhas solidárias que são mapeadas. Nem estão no nosso cadastro, porque, desde o ano passado, nós vemos fomentando o cadastro dessas cozinhas. Grande parte estão no Sudeste e no Nordeste. Pode passar? E eu queria apresentar um pouco para vocês as diferentes, que é mais um desafio do programa, porque nós estamos falando de cozinhas solidárias que são muito díspares, são realidades muito diferentes. Então, essa é uma que... Na legenda não apareceu. Pode passar? Olha, essa é uma cozinha solidária do Rio Grande do Sul. Imagina quando nós mostramos isso para a Anvisa. Como nós vamos apoiar uma cozinha dessa entendendo o papel da Anvisa, da vigilância sanitária, seja do governo federal, do estado e do município, como nós vamos justificar botar um recurso público dentro de uma cozinha dessa natureza? Pode passar? Essa é uma outra da Vida de Luz, do Rio Grande do Sul, que, na verdade, é uma garagem de uma casa. Pode passar? Essa é de uma comunidade indígena, lá do Rio Grande do Sul também. Pode passar? E todas elas são muito dinâmicas, muito diferentes. Algumas abrem três vezes, duas vezes, sete vezes, varia de 100 refeições, 200 refeições. Tem umas que abrem de manhã, de tarde, de noite, outras só na hora do almoço. São realidades bem diferentes. Essa é de Roselena. Está só Rio Grande do Sul, porque foi um trabalho de uma consultora nossa, especificamente de uma viagem do Rio Grande do Sul. Pode passar? Essa é especificamente de uma comunidade ribeirinha, no Pará. Essa você chega de barco para conhecer. Mas olha que lindeza que é o serviço e os alimentos que são servidos. Pode passar? São produzidos localmente. E essa é uma realidade, por exemplo, de uma palafita em Recife, num bairro de Recife, que é uma comunidade. São casas que ficam em palafitas. uma área muito vulnerabilizada, mas é uma cozinha que tem lá. E é uma cozinha que é operada e apoiada pelo Mão Santas, que é aquele projeto que tem, inclusive, do movimento do MST. Pode passar? E é isso. O que eu queria reforçar muito é o que as cozinhas estão se qualificando. Isso também é um modelo, uma cozinha que é uma biblioteca também. Ela é um espaço, uma biblioteca. Tem algumas cozinhas que têm... Por exemplo, essa do Sol Nascente, é uma cozinha do Movimento Sem Teto, MTST. E ela tem, por exemplo, cursos. Eles fazem os tijolos de barro na cozinha solidária. Eles fazem agricultura urbana. Eles têm um monte de oficina de economia solidária para as famílias. É um espaço que as mães, às vezes, deixam as crianças. Enfim, é o que tem se concretizado esse mundo das cozinhas solidárias. Pode passar? E aqui, gente, eu não vou entrar em detalhes. Na tarde, a gente vai falar mais, mas qual é a ideia central? Nós temos hoje o decreto, a forma como ele foi regulamentado. A gente tem três tipos hoje de apoio às cozinhas solidárias. Uma primeira, que é oferta de refeições. Nós vamos apoiar com oferta de refeições, apoiando financeiramente o custeio para a oferta de refeições. E aí tem todo um passo a passo. Para além disso, temos uma outra modalidade, que são gêneros alimentícios, que é através do Programa de Aquisição de Alimentos. e é fundamental que a Conab esteja aqui, porque é um parceiro importante do programa. As cozinhas, muitas delas já estão recebendo gêneros alimentícios, vindo da agricultura familiar. E tem uma terceira modalidade, que é uma modalidade que tem como objetivo voltado para a formação, capacitação, educação popular, e um conjunto de outras estratégias que estão sendo pensadas, mas que ainda não estão regulamentadas. Acho que é bem importante a gente ter muita clareza que é só o pontapé inicial do Programa de Cozinha, porque tem que vir pela capacidade dele e muitas outras coisas para além disso. Pode passar. Esse é o que a gente tem no cadastramento. Nós temos hoje, dentro, no estado do Rio de Janeiro, 302 cozinhas cadastradas, 136 que funcionam, 98 com capacidade parcial, ou seja, não funcionam todos os dias, e 68 que estão paralisadas ou não funcionam por alguma razão, porque começou, não terminou, faltou doação, enfim, tem 68 que estão paralisados. Nem todas elas, eu não sei o número, porque todo dia está chegando, mas para que elas entrem no programa, elas precisam estar habilitadas ao programa, então, além do cadastramento, precisa avançar nesse passo da habilitação, que tem alguns critérios, alguns pré-requisitos para serem habilitadas. Pode passar. Queria falar especificamente na modalidade do PA, de apoio das cozinhas solidárias. Nós, ano passado, já iniciamos, como o PA já é um programa que já está regulamentado, já está em funcionamento, enfim, já tem uma trajetória gigante nesse aspecto, nós iniciamos, desde o ano passado, já com um destino específico de recursos do PA para as cozinhas solidárias. Então, nós investimos, ano passado, em torno de 37 milhões, parte desse recurso foi destinado para a Conab, parte para o termo de adesão, Estado e município, e esse ano, em torno de 70 milhões, voltados para as cozinhas solidárias, que vão receber esses alimentos. Pode passar. Entendendo que acho que o PA, acho que grande parte das pessoas que estão aqui já conhecem um pouquinho do programa de aquisição de alimentos, pode passar também. Acho que é só importante a gente reforçar as principais mudanças com a nova lei do PA. Esse novo PA, que começou a partir de 2023, ele veio com um fomento à produção familiar de povos indígenas, comunidades quilombolas, tradicionais, assentados da reforma agrária, negros, mulheres e juventude rural. Então, há uma prioridade de apoio a esses agricultores, que trazem toda essa especificidade. Tem regras específicas, simplificadas, para a participação de povos indígenas. Aqui não é o caso do Rio Grande do Sul, não tem nenhum PA indígena aqui. Temos aí uma obrigatoriedade da compra do percentual de produtos da agricultura familiar por parte de órgãos federais. Passa a ser obrigatório, está na lei. Temos novas instâncias de controle e participação do PA. Participação mínima de 50% das mulheres como fornecedoras. É um pré-requisito, aliás, é um critério do programa. Também temos limites diferenciados para a participação de jovens, oferta de alimentos para cozinhas solidárias, como um PA específico. E, para operacionalizar o PA, é necessário adesão ao município do Cizã. Foi um regramento novo que o PA trouxe, que foi de propósito mesmo. Deu uma complexidade nos municípios, mas foi de propósito mesmo, para ver se a gente impulsiona e fortalece todo o sistema de segurança alimentar e nutricional. E foi um processo bastante discutido no Conselho Nacional para isso. Pode passar? Temos modalidades diferentes do PA. Queria só reforçar que o MDS opera três modalidades, que é a compra com doação simultânea, que parte é desenvolvida junto com os estados e com os municípios, e parte é desenvolvida junto com a CONAB, que são o apoio às organizações da agricultura familiar, porque os estados e municípios são agricultores familiares, não são as organizações. E o MDA opera o apoio à formação de estoque e compra institucional, que são outras modalidades de sustentação de preço, de compra para a formação de estoques públicos, enfim. O PA tem toda uma complexidade por trás dele. Pode passar? Então, essa é um pouco da realidade do PA hoje. Então, a gente tem aí, acho que é Rio de Janeiro, em torno de dez municípios que já estão aderidos ao PA. Pode passar? Já está terminando, tá, gente? Nós, recentemente, publicamos um termo de adesão em um edital de municípios, semana passada. É importante que isso avance aqui no Estado. Todos os municípios que tiverem interesse de aderir ou de receber o programa de aquisição de alimentos têm que manifestar seu interesse. Então, tem um regramento para isso. O edital está aberto. Pode passar? E a gente tem hoje alguns critérios de pontuação e de priorização e classificação dos municípios, que são esses que estão aí, que estão relacionados à pobreza, ao número de agricultores familiares. Então, tem um conjunto de critérios que estão definidos. Pode passar também. Também temos, esse ano já foram disponibilizados R$ 50 milhões para 12 estados, no qual o Rio de Janeiro também está participando, em torno de R$ 4 milhões, que pode beneficiar em torno de 273 agricultores familiares. Pode passar? E é isso, gente. Desculpa, eu trouxe bastante coisa, deputada. Desculpa, mas é só para dar um pouco de uma contextualização aonde que o Programa de Cozinhas Solidárias, e aí, à tarde, na formação, a gente detalha um pouquinho a questão dos critérios e como o Programa de Cozinhas Solidárias vai acontecer. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Patrícia. Era isso mesmo, a ideia era que você tivesse justamente um tempo maior para expor todas essas políticas. Eu acho que isso é muito importante, todos aqui terem acesso a esse conhecimento, de saber todas essas ações que o Ministério vem realizando. E é isso, na parte da tarde vamos aprofundar os temas, enfim, de como nós vamos fazer aqui. Obrigada. Bom, eu quero, antes de passar, então, a palavra para a Ia Lourishan, registrar aqui também que está presente o mandato da deputada Renata Souza, registrar que a deputada Renata é uma grande parceira também, ela preside a Frente Contra a Fome e a Miséria no Estado, então é uma parceira muitíssimo importante que nós temos aqui, e agradecer aqui a assessoria dela nas pessoas da Joelma e do Vitor, que estão presentes, e eles também fazem parte do Fórum de Cozinhas Solidárias do Rio, junto com o Roberto e a Roberta, que vão estar conosco na mesa da tarde. Então, obrigada pela presença de vocês, e mando o nosso carinho e um abraço para a deputada Renata Souza. Também registrar a presença da Maria Lúcia Gomes, que é presidente do Conselho de Seropédica. E recebi aqui também, Patrícia, a lista das cozinhas que estão presentes e das organizações. Então, vou listar agora, acho que é importante também para todos nós termos acesso a essa informação de saber quais estão, e depois, no intervalo, intercalando com as outras falas, eu listo as instituições que estão aqui presentes. Então, vou falar de forma bem rápida, afinal, a gente dá uma salva de palmas para todas. Está a cozinha comunitária do Serro Corá, a cozinha delas, a cozinha solidária em rede, de Nova Friburgo, a cozinha solidária Quilombo da Gamboa, a cozinha do Arrocha, a cozinha solidária Natália Augusta, a cozinha solidária Carolina Maria de Jesus e a cozinha solidária da Ginoca. Então, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada. Então, dando continuidade agora, vou pedir para os nossos palestrantes que, infelizmente, não temos tanto tempo como cedemos à Patrícia, mas para a gente centrar em torno dos dez minutos, então, dos palestrantes. Então, com muita alegria, quero passar a palavra para a Ia Lourichá Roberta Costa de Emonja, que é da Cozinha Solidária, e Lê Inã, do Instituto Águas do Amanhã, de Sepitiba, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por favor. Bom dia a todos e a todas e a todas. Agradecer por essa mesa, a deputada Marina, a Patrícia, ao Gustavo da Conab, a Margareth. A gente sempre se encontra em outros lugares e para o mesmo propósito. Como já fui apresentada, eu também faço parte do Fórum de Cozinhas Solidárias do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui em conjuntos para pensar, propor e discutir sobre as cozinhas solidárias, que eu costumo dizer que é um nome novo, o que nós já venhamos fazendo como sociedade civil organizada é a distribuição de alimentação à população em torno sempre dos terreiros, em torno dos movimentos sociais, em torno das igrejas. E hoje temos o nome de Cozinha Solidária. Então, as Cozinhas Solidárias do Estado do Rio de Janeiro têm um papel fundamental, já que as políticas públicas de combate à fome não é uma prioridade do nosso Estado. E, com isso, temos os movimentos sociais, nós temos as instituições populares, os terreiros, as igrejas, que são responsáveis diretamente na ponta ao combate à fome no Estado do Rio. Como organização civil, eu volto a falar, nós entendemos isso como entrega de alimentação, como entrega de quentinhas. O que eu muito penso e muito vejo, e o que nós, de fato, fazemos, é muito para além também do combate à fome. As cozinhas, normalmente, deputada, são espaços de resistência, de aprendizado, de formação da população. Entre tudo e sobretudo, para as mulheres que aprendem naquelas cozinhas uma nova formação e vão para a sociedade trabalhar para estar mantendo as suas famílias. Então, Cozinha Solidária para a gente é muito importante. A Cozinha Solidária, de fato, na ponta, faz a política pública, que o Estado, muitas das vezes, ou na maioria das suas vezes, está em falta. E aí, eu muito me atento e ficamos preocupados quanto o Fórum, porque hoje o Fórum de Cozinhas do Rio tem mais ou menos 300 cozinhas no seu chapéu e 200 cozinhas dessas, 210 são cozinhas em funcionamento. As outras não estão em funcionamento por diversos motivos, e um deles é a falta de recurso. E aí, eu me pego pensando, juntamente aos meus companheiros e companheiras, de como esses recursos chegarão para essa ponta, para a Cozinha Solidária. Entendendo que, no município do Rio de Janeiro, nós estamos em 92, 14 têm adesão do CISAM, e três municípios ainda estão em processo. A Baixada Fluminense, para o que a gente tem de dados hoje, não faz parte do Alimento da Cidade. Está o Rio de Janeiro e Niterói. Como ficará as cozinhas solidárias da Baixada Fluminense? Essa população que é alimentada dessas cozinhas. Nós precisamos entender esses recursos. Nós precisamos entender qual é a perspectiva da Baixada Fluminense ser inserida, como outros municípios também. Nós precisamos entender como serão distribuídos esses recursos entre cozinha gestora e cozinha solidária. Em que momento esse recurso chega na ponta? Falar de cozinha solidária é falar de uma população que tem fome. Quem tem fome tem pressa. E quem tem fome não dá para esperar para amanhã. Quem tem fome não dá para esperar determinados municípios onde as suas prefeituras não estão fazendo o seu papel. Esses outros municípios que nós temos, que não estão com o seu CISAM, que não têm adesão do CISAM, precisamos entender, Patrícia, como será feito isso. Como o MDS vai conseguir também entendermos que temos todos um recurso, entendemos que o recurso precisa chegar na ponta, que ele precisa ser organizado, mas também precisamos, deputada, que esses outros municípios se atentem a isso. e sejam responsabilizados. Esses gestores públicos precisam ser chamados, precisam ser responsabilizados, porque nós temos uma população, hoje, ainda com fome. É isso. Obrigada, querida Ialorixá Roberta Costa. Falou rápido, mas foi na essência de todas as questões, acho que isso é muito importante, e espero que, durante o dia, e se não tivermos todas as respostas para essas questões, pelo menos que elas possam ajudar a gente a ir desdobrando em ações para alcançar todos esses objetivos. Então, muito obrigada pelas suas colocações. Vou listar aqui as instituições que estão aqui presentes, e, em seguida, vou listar os 14 municípios que estão inseridos aí no CISAM, para também a gente ter uma visão desses, e também da importância, de fato, que nós temos de reforçar isso nos municípios, para os municípios que não estão nesse sistema para entrarem. Bom, as instituições que estão aqui, igual, vou dizer todas, e, ao final, a gente dá uma salva de palmas a todas, está bem? São 29. Conceia de Volta Redonda, Conab, Casa Cuidado, Quilombo da Gamboa, Redes da Maré, Projeto Amor, Aldeia Infantil S.O.S., Grupo de Estudo Cridica da UF, Tenda Espírita Cabocla Jussara, Jungo Zambir, Projeto Ser Arte, Amaré, CEPLAG, Águas do Amanhã, Associação Amor ao Próximo, Mulheres Unidas, CMP, Davito Gianotti, ICRAB, União das Federações e Associações de Moradores Afins do Rio de Janeiro, MNU Favelas, Sesc Mesa Brasil, Movimento Popular de Favelas, Centro de Cultura Popular da Baixada, Caizans, Fruto da Terra, Instituto Acemades, Casa de Caridade Seara de Boiadeiro, Inepom e o coletivo Vila Beira Mar. Obrigada pela presença de todos vocês, todas essas instituições. Se perceberem que tem alguma instituição, de repente, que não entrou na lista, é só procurar a nossa equipe aqui na entrada, que nós já vamos fazer esse registro. Então, seguindo aqui a nossa exposição aqui dos nossos debatedores, da nossa mesa, quero convidar o senhor Gustavo Aureal, que é gerente de operações da Companhia Nacional de Abastecimento aqui no Rio de Janeiro. Então, por favor, Gustavo, tem até 10 minutos. Muito obrigado a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Conab, de estar participando dessa mesa, porque acho que aqui tem pessoas que realmente trabalham muito para que esse programa se consolide, funcione e vá para frente. A gente tem aqui, por exemplo, a Roberta, que não passa dois ou três dias sem ligar, sem cobrar. Ontem foi o primeiro dia que realmente a gente teve as primeiras entregas específicas do PA Cozinha Solidária no estado do Rio de Janeiro. A gente contou também com uma ajuda muito grande do Banco de Alimentos Mesa Brasil. A Conab, hoje, ela realmente tem um quadro de pessoal um pouco reduzido, então, esse apoio de todo mundo, essa rede que a gente criou, acho que sem ela seria impossível. A gente tem a Margarete aqui na mesa, que é uma força tremenda, eu considero hoje aqui a maior liderança da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é uma coisa que poucas pessoas vão discordar de mim. A deputada Marina também tem um mandato muito diferente do que eu tinha percebido funcionando aqui no Rio de Janeiro até hoje, porque ela realmente acompanha o programa de aquisição de alimentos da Conab desde o início. A Emília, que está aqui mesmo, acompanhou várias visitas, sempre que surgia um problema de alguma organização, às vezes ela ligava para a Conab, mandava uma mensagem, pedia um apoio para tentar dar um suporte para essas organizações. Isso nos ajudou muito a cumprir a nossa finalidade. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab é uma empresa que existe desde 1990, mas, na verdade, ela é muito mais antiga que isso, porque ela foi uma fusão de três empresas. Então, a história dessa empresa no Brasil tem aproximadamente 80 anos, apesar de que, oficialmente, a empresa tem 34 anos de idade. O Programa de Aquisição de Alimentos foi fundado em 2003, ele já funciona aqui no Rio de Janeiro há um tempo. A gente teve realmente uma redução de recursos muito grande no último governo. Esse programa tem duas finalidades básicas, que é o apoio à agricultura familiar e o combate à insegurança alimentar. Nesse programa específico aqui da Cozinha Solidária, a gente está tendo até uma mudança de paradigma. Por quê? A gente sempre trabalhou focado muito mais no agricultor, na questão de absorver o excedente de produção dele, às vezes por um preço compatível, um preço justo, sem se preocupar tanto, às vezes, com a variedade dos alimentos. Então, às vezes, acontecia muito, chegar a uma carga muito grande de um produto só, e isso ainda acontece no compra e doação simultânea, que não vai acabar, realmente faz parte, é um objetivo do programa também. Mas, no programa Cozinhas Solidárias, a gente tende a trabalhar de uma forma diferente, principalmente com esse contato que a gente tem hoje com as cozinhas. A gente tem um colega, acho que muita gente aqui das cozinhas conheceu, que é o Paulo Ferraz, que ele visitou várias dessas cozinhas, já existe um grupo de contato com essas cozinhas, iniciando essas entregas, com a lista dos produtos que essas organizações produzem, a gente vai conseguir, quer dizer, nas próximas contratações, já focar mais no que as cozinhas precisam. Vale lembrar também que a Conab, a partir dessas contratações novas de 2023, a gente já teve uma mudança muito importante no valor que é pago aos agricultores, porque os agricultores sempre, tem alguns aqui, inclusive, a Margarete representa vários deles, ela vai poder falar um pouquinho disso, eles sempre receberam um preço de atacado. Só que essa entrega do PA, às vezes, tem uma dificuldade logística, tem várias questões, e agora o preço é de varejo. A gente fala aqui de combate à fome, principalmente na área urbana, mas a fome também está no campo, a miséria também está no campo, e é um programa que a gente que acompanha vê como ele é importante lá no campo também. Às vezes, o agricultor conseguir, enfim, aquisição de equipamentos, de eletrodomésticos para a própria casa, de investir na educação dos filhos, no seu próprio lazer. A importância também desses programas, que é uma coisa que eu acho que cabe sempre valorizar, é que é um programa que veio de uma iniciativa da sociedade, e o governo atual está bancando como uma coisa importante, acreditou no programa, e está investindo para que eles continuem funcionando de uma forma melhor. A gente teve há pouco tempo até uma reunião lá no Mesa Brasil, falando um pouco do programa em si, da questão do cardápio, e eu lembro que até teve uma representante de uma cozinha que quando falou do cardápio, ela falou, olha, a gente não tem cardápio, a gente trabalha com o que a gente tem. E muita gente, às vezes, que está em uma situação de fome, está lá comendo arroz e macarrão, ou macarrão com salsicha, esse tipo de produto. E com esse apoio do PA, que ele é complementar ao programa, quer dizer, ele compra os produtos da agricultura familiar para entregar para essas cozinhas, as cozinhas recebem alimentos de qualidade, alimentos que vão suprir nutricionalmente, principalmente frutas, legumes, verduras, alguns produtos minimamente processados. A Conab segue também, entrou no nosso normativo, inclusive, para ser seguido o guia alimentar da população brasileira. Então, quer dizer, a Conab evita ao máximo fazer aquisição de ultraprocessados. Eu acho que hoje, aqui no Rio de Janeiro, o único produto ultraprocessado que ainda está sendo adquirido não é para a Cozinha Solidária especificamente, mas é um do PA que compra com doação simultânea no interior, que é uma pequena agroindústria que produz um iogurte, que ainda é adoçado, mas a ideia é que ele passe a fornecer produtos, iogurte natural, sem açúcar, sem corante, enfim. Dizer também que alguns desses produtos, às vezes, eles chegam, podem chegar fora do padrão comercial nessas cozinhas, mas é muito importante que as cozinhas cobrem e só recebam produtos de qualidade. Esses nossos parceiros que atuam, como os bancos de alimentos, também a própria Conab, eles já fazem esse trabalho. É muito importante que as cozinhas também façam, porque vocês não estão recebendo um produto que foi de graça, o governo federal pagou por esse produto, pagou um preço justo por esse produto, então não é justo que chegue lá uma caixa de tomate estragado, que a metade você tem que jogar fora, ou qualquer coisa desse tipo. Esse controle social também das cozinhas, para nós, é superimportante, porque acho que tem que combater a fome com um mínimo de dignidade. Falar também que o PA da Conab, nas suas últimas alterações, ele fez uma mudança nos critérios de participação, que todo ano é divulgado pelo grupo gestor de PA. Então, aumentou a quantidade mínima de participação feminina no programa, que era de 40%, foi para 50%. Povos e comunidades tradicionais também têm uma pontuação maior, então, quando todas as organizações da agricultura se inscrevem no programa, aquelas que têm povos e comunidades tradicionais, juventude rural, uma quantidade maior de mulheres, eles têm prioridade para participar do programa. Aqui no Rio, essa mudança foi muito importante para isso, inclusive, porque a gente teve o primeiro PA quilombola, 100% quilombola do estado do Rio, foi do quilombo Dona Belinda. Eles tiveram muita dificuldade, inclusive, no começo, e muita gente que está aqui os auxiliou com coisas que, às vezes, para as outras organizações são fáceis, mas para eles nem tanto. Uma questão de emissão de uma nota fiscal, uma questão de transporte, uma questão de logística, uma questão de organização da produção, que, realmente, sem isso, ia ser muito difícil. Eu vou ficar aqui também, durante o dia, participando com vocês, e depois, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida da Conab, quiser conversar também, a gente fica na Rua da Alfândega, 91, 12º andar, é um lugar bem fácil de acesso, fica ali do lado do metrô do Uruguaiano. Hoje, quem estaria aqui é o nosso superintendente, Paulo Roberto, ele não pôde vir por uma questão de saúde. Eu, hoje, estou como gerente substituto de operações na Conab, então, acho que a gente vê aqui essa mesa toda feminina. Se não fosse a minha chefe, a titular, que hoje ela está de licença maternidade, graças a Deus ela tem esse direito, mas é uma mesa aqui que seria 100% feminina. E, falando disso também, a gente acompanha, principalmente quem está fazendo as visitas nessas cozinhas solidárias, a quantidade de mulheres que tem nessas cozinhas, que praticamente todas são lideradas por mulheres, então, se a gente ver aqui, nesse espaço, só de olhar para cá, como isso é relevante no programa. Vou concluir minha fala por aqui, e deixar, vou estar por aqui, e quem quiser conversar sobre isso comigo, quiser meu contato, para se aproximar, fique à vontade. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Realmente, é isso mesmo, e é lindo olhar daqui, ver a mulherada. Que bom que estão os homens também, óbvio, mas que lindo que é ver aqui, a força é que traz as mulheres em todo esse trabalho. E é isso, é lindo e tem que ser valorizado. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui, e de todos também. Quero registrar também aqui a presença da Marlene do Socorro Gomes de Souza, que é presidenta do Conceia de São Gonçalo. Isso. Obrigada. E a Tatiana Alice Moura de Castro, que é da União das Associações e Cooperativas Usuárias do Pavilhão 30 do SEASA. Obrigada, Tatiana. E também quero compartilhar aqui com vocês a lista atualizada dos municípios que fizeram adesão ao CISAM no nosso estado. São 14 municípios. Infelizmente, é um número bem abaixo, não é, Patrícia? Nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, e, portanto, só temos 14 que estão no CISAM. Então, como colocou a Ialorixá Roberta, é um desafio que nós temos muito grande de incentivar, de promover, para que os demais municípios também entrem nesse sistema. Então, os municípios que temos, que fizeram adesão ao CISAM são os 14, Belfor Roxo, Campos dos Goitacazes, Cordeiro, Duque de Caxias, Itaperuna, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Miriti, Tanguá, Três Rios e Volta Redonda. Infelizmente, são somente esses 14 municípios, mas, do ano passado para cá, já aumentamos um pouquinho dos números, porque era ainda mais abaixo. Então, seguimos com esse desafio. Muito bem, quero passar a palavra, então, com muita alegria, para a senhora Margarete Teixeira. Margarete, que é uma companheira histórica aqui da Organização da Agricultura Familiar no Estado do Rio de Janeiro, e é gerente geral da União de Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de Janeiro, a Unacop. Então, por favor, Margarete. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eita! Estou vendo um monte de gente amiga aí, um monte de gente conhecida, não dá para falar o nome de todos. Quero agradecer a oportunidade do mandato da Marina de eu poder estar participando pela primeira vez de uma mesa dentro da LERJ. Para mim, é uma alegria muito grande de eu poder estar aqui, nesse momento meu de 35 anos de agricultura, poder estar falando sobre agricultura ainda. Deus me permitindo. Muito obrigada. Patrícia, MDS, muito prazer te conhecer pessoalmente. Vi lá nos Muvuca de Brasília. A Yala Orixá Roberta, bacana. Meu amigo lá, companheiro, já viu, aquele belogiou ali, é chapa mesmo, da Conab. Bom, com relação ao novo desafio que vem para a agricultura familiar, porque fornecer para alimentar direto a quem precisa e trabalhar com cozinhas solidárias que fazem trabalho voluntário, para mim é um momento de desafio, porque são muitas coisas, muitas barreiras que todas as cozinhas e todos os agricultores enfrentam. Minha amiga Lúcia, lá vizinha de Paracambi, está lá no cantinho, a Marlene também está aqui, e a toda hora elas me procuram com algum problema. E a gente sabe que... Eu fui por acaso em Brasília para conhecer o ministro, sentei na mesa com o ministro, aquilo também foi outra emoção, danada. E lá ele disse para mim o seguinte, Margarete, temos que encontrar forma de tirar a fome de quem está precisando. Então, nós temos que combater isso urgente. E aí a Unacop vem no PAA trabalhando e agora tem mais essa etapa aí das cozinhas solidárias. Nesse momento, o nosso PAA, que vem desde o primeiro, a Unacop participa desde o primeiro PAA. O primeiro PAA da Unacop, eu não sabia fazer nada, eu fiz com a Prefeitura do Rio, que eu estava com medo de assumir, entendeu, Marina? A prestação de conta. Aí a Prefeitura do Rio fez a compra direta ao local e nós tínhamos um trabalho feito com o INCRA, que cadastramos 675 assentados da reforma agrária. E aí queriam que a gente botasse 675, mas eu, por medo, só botei 136. Medo, medo, né? E aí fizemos e eu aprendi. Aí, a partir dali, a Unacop começou a fazer direto com a Conab o PAA. Dali foi aumentando e chegamos num momento que esses 675 estavam no PAA da Conab e várias instituições estavam, não era restrito só quem podia, só quem estava cadastrado no MDS, porque chegou um momento aí que nós só pudemos colocar para atender entidades que estivessem cadastrado junto ao MDS. Então, impossibilitou aquilo que foi feito lá na época da Jurema, ainda como deputada. nós fizemos um PAA meio maluco, que tinha centro espírita, tinha igreja católica, batista, tudo quanto é religião estava nesse PAA. Era uma loucura, né? E 675 famílias de agricultura familiar entregando, inclusive, colônia de pescadores, de Z20, da minha amiga Virgem Mar, que não está mais aqui com a gente, mas foi um desafio também atender a pesca. Então, enfim, fizemos um PAA meio maluco que deu certo, né? Que deu certo. Hoje, a gente vem atendendo, já devido à Unacorp, está dentro de 75 municípios com associadas, mas a gente já está com 92 municípios com produtores, porque hoje nós podemos agregar agricultores dentro do nosso quadro social. Antes só eram organizações. E aí, com isso, a gente está, na verdade, atendendo. Agora mesmo eu vinha no carro e ligou Santa Maria Madalena me pedindo para cadastrar produtor no PAA. Então, nós estamos envolvendo os produtores através da Unacorp, no trabalho que a gente vem fazendo, que cada dia é um desafio e hoje a Cozinha Solidária será. Então, mas nesse momento, antes de acontecer a Cozinha Solidária, nós vínhamos trabalhando só com o programa Mesa Brasil, com o Banco de Alimentos da SEASA, e surgiu, ano passado, a Ação da Cidadania. Banco de Alimentos. Por quê? Porque o produtor quer vender, ele quer vender. E aí, para esses bancos não tem limite. Você pode mandar a quantidade que esses bancos têm cadastrado com eles, 35 mil famílias, 25 mil famílias, então eu posso mandar volume. Quando nós fizemos o cadastro para fornecer para o PAA da Cozinha, no final do ano, para não perder o recurso, eu convenci duas entidades de Friburgo de fazer também junto comigo. São duas jovens que eu estou incentivando a ficar na agricultura. E fizeram. E nós fizemos o desenho antigo. Falei isso com o Bíria, falei isso com a Marina. Nós fizemos, falei com o ministro, nós fizemos no modelo antigo. O que é o modelo antigo? Nós fizemos toneladas. Se o limite é 15 mil, nós temos 100 agricultores para cadastrar para 15 mil. Então, fizemos um projeto de um milhão e meio. Mas e aí? Mesa Brasil que ia receber. Só que depois que eu conversei com o ministro, eu vi que eu estava errada. Eu tinha que dividir mais esse dinheiro. Eu tinha que subdividir esse dinheiro. Não podia ficar um milhão e quinhentos só numa organização. Nós tínhamos que fazer chegar, porque eu vejo que as comunidades me pedem. E a Unacop faz doação independente de PA. O pessoal que está aqui sabe que eu faço isso. Então, nós subdividimos. Então, hoje o nosso projeto PA da Cozinha Solidária está cadastrado. Ana Beatriz, creche Ana Beatriz de Itaperuna. Marcílio está aqui representando o Conceia. O SEDAC, aqui do Rio de Janeiro, lá na Glória, que faz alimento para a população de rua. A Igreja Evangélica, lá de Angra, que faz comida para a população de rua, lá em Angra. Vida Nova. O Chapéu Mangueira, que eu visitei semana passada. Marina também aí, mas deu um desencontro nosso aí. Lá Fabriano de Cristo, de Caxias. Então, além do Mesa Brasil, temos mais essas cinco instituições que são Cozinhas Solidárias. E, quando eu visitei a cozinha Chapéu Mangueira, eu já identifiquei o desafio que nós vamos ter. Porque precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. E, depois, nesse desenho, eu gosto de desafio. Temos uma emenda parlamentar também. E essa emenda parlamentar, eu resolvi que também tinha que botar algumas cozinhas. Só que aí não vão seguir regras da cozinha, do programa cozinha. Vão seguir regras do que a gente já faz. Então, nós colocamos a Casa Abrigo Betel, que é lá de Caxias. Colocamos Mansão da Esperança, Caxias. Associação Cristã de Apoio à Criança. Obras de Recuperação Assistencial. Obras de Recuperação Assistencial. Obras de Recuperação Assistencial. Mulheres de Atitude Compromisso Social. Casa de Repouso El Shaddai. E lá, Fabiana não. Aí eu botei o meu centro espírita lá de Paracambi, porque eu, às vezes, faço doação para a sopa. Então, enfim, o ministério tem que entender, o governo que está aqui, esse intervalo que nós tivemos, só pobreza, só porcariada que foi feita, nós tivemos um intervalo aí maluco, que reduziu o PA só para o CNPJ, por CNPJ é 320 mil, que reduziu o PA só a figuras cadastradas no MDS, que disse que nós não poderíamos estar atendendo sem ter autorização, enfim. Enfim, lá quando eu aprendi o PA, eu comecei com o INCRA, fazendo em assentamento. Lá era liberado valores para fazer, para atender as famílias, para sustento. Hoje, gente, está vindo uma oportunidade para vocês, cozinha, a maioria que está aqui é cozinha. E hoje, o que a gente tem que pensar, que vai ser um grande desafio, eu falei lá no Sesc, a frase que a moça falou lá, disse o seguinte, quando eu perguntei para ela assim, qual é o cardápio de vocês? Elas responderam para mim assim, não existe cardápio, nós é o que chega. Então, eu disse para ela o seguinte, o que chega para vocês, às vezes, vem de sobra. Vocês agora, com a agricultura familiar, vocês vão receber produtos frescos, então, vocês vão poder planejar o cardápio de vocês. Então, fiquem felizes, vamos enfrentar um monte de obstáculo, mas fica feliz, porque vai dar certo. Nós vamos esbarrar num monte de problema, mas vai dar certo. Eu acredito em Deus, em primeiro lugar, e em todos nós, na nossa força de orientação. Obrigada. Obrigada, Margarete. Que bom, que alegria ter você aqui, fazendo parte dessa mesa, com tanta experiência, trazendo a sua experiência, os acúmulos e os desafios que nós temos que enfrentar a partir da sua vivência e da construção de todos esses anos. Muito bom. Obrigada, Margarete, pela presença. Eu vou fazer o registro aqui de mais algumas participações e vou passar de forma rápida aqui uns cinco minutos para a nossa representante do Ministério do Desenvolvimento Social, que quer responder de imediato algumas questões que apareceram já aqui na mesa. e depois nós vamos abrir, então, a fala. Já temos aí uma lista de inscrições, que serão em torno de dez pessoas, que vão usar o púlpito aqui do lado, aqui à minha direita. E vamos, depois, então, da fala da Patrícia, vamos iniciar aqui as participações, começando, então, com a prefeita Fátima Pacheco, que é lá de Kissamã. Então, já pode ir se preparando para daqui uns cinco, seis minutos, tá, prefeita? Então, temos ainda a participação aqui, com muita alegria, registrar a presença de todos vocês, da vice-presidenta do Conselho de Duque de Caxias, a Aparecida de Souza Teixeira, do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, o CEPRO, do Comitê Maria Grace, do Comitê Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, da ONG Movimento de Mulher Maria Pimenta Marino, da Associação da Diversidade em Direitos Humanos e Fórum Cultural LGBTQIA+, da Gamboa, da Cresce Comunidade, da Cozinha Associação Beneficiente Ana Beatriz, do Conselho de Itaperuna, está presente o Marcílio Fernandes Soares, que é o presidente do Conselho de Itaperuna, o Prozac Fonte de Atletas, Gerat de Niterói e a Cozinha da Chatuba. Muito obrigada pela presença de todos vocês também. Então, passar para a senhora Patrícia, do MDS, em torno de uns cinco minutos, não é, Patrícia, para esse primeiro momento? É menos, deputada. Eu só queria, porque eu deveria ter sido mais enfática, mas não fui suficiente. Eu só queria corrigir uma fala que talvez seja um pouco da origem das questões de vocês, porque também quero ouvir um pouco. O programa Cozinha Solidárias, ele não necessariamente, o município tem que estar com adesão e nem tem que estar no Alimenta Cidades. Só queria corrigir isso. A gente vai falar melhor à tarde, mas, assim, é claro que existe um esforço concentrado nos municípios do Alimenta Cidade, como eu apresentei, mas o programa Cozinha Solidárias é para além disso. E o que, de fato, está vinculado ao CISAM é o PAA municipal. Então, isso está... E o edital que está aberto, a gente tem PAA Conab, PAA Estado e PAA Município. Todos, a origem desse recurso é do MDS, mas são estratégias diferentes. Acho que, como o Gustavo falou e a Margareth falou, de uma forma bastante enfática, mas o edital que está aberto hoje é o PAA municipal, que tem até o dia 1º, e, de fato, esse preciso município está com adesão ao CISAM. Se precisar, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, quero abrir aqui as falas com a senhora Fátima Pacheco, que é prefeita de Qissamã e também faz parte do consórcio Norte-Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Então, por favor, prefeita. Bom dia a todos e todas. Parabenizar a deputada Marina e dizer como é bom, deputada, para vê-la nesse lugar, nesse espaço de poder, uma mulher atuante, trabalhadora, e hoje aqui tratando de uma temática que é de todos nós e que é urgente. Saudando a deputada Marina, eu saúdo toda a mesa. Essa mesa, como disse o nosso companheiro da Conab, de maioria de mulheres. Dizer que eu sou prefeita do município de Qissamã e também presidente de um consórcio de todos os municípios do Norte e Noroeste Fluminense. E sou assistente social de profissão. E quando eu cheguei, no meu último comício de 2016, quando eu ia subindo no palanque, uma menininha de uns 10 anos me puxou pela camisa e falou assim, quando você for prefeita, você vai botar comida boa na escola? E aquilo me arrepiou a pele, porque a realidade do meu município não era um município extremamente pobre, para uma criança estar comendo biscoito com refresco na escola. E eleita, a gente priorizou garantir inúmeras políticas de combate à pobreza. Nós pegamos a assistência social de nosso município, com 7 milhões de anos de investimento, passamos para 30 milhões de anos. Temos oito programas de transferência de renda. Isso forma um total de quase 2 milhões de reais mês de transferência de renda. E entre os programas potentes do combate à pobreza, eu penso que a transferência de renda é muito importante, porque dá autonomia da pessoa não só comprar comida, porque tem muito essa visão de que o pobre precisa somente de comida, e dá uma visão das pessoas poderem comprar o que elas quiserem, impacta no comércio local e mexe com toda a economia. Nós investimos também, Margarete, na agricultura familiar, já ganhamos um prêmio, inclusive, do FNDE e da FAO, por sermos um município que compra muito da agricultura familiar. Criamos microcrédito para os MEIs e para a agricultura familiar. E, na pandemia, naquele momento em que as crianças não podiam frequentar a escola, fizemos kits com agricultores familiares e levávamos os kits junto com os módulos para as casas das crianças estudarem e não ficarem sem nem a alimentação, nem o estudo naquele período. Mas o que eu queria ressaltar aqui? A importância dos consórcios e a alegria é que o governo Lula voltou e voltou combatendo a pobreza e fortalecendo os consórcios. Porque, na minha região, nós temos seis municípios, como o meu, que têm um orçamento muito mais confortável, por conta dos royalties, mas nós temos a maioria dos municípios com uma situação de pobreza muito grande, e os municípios do noroeste fluminense, aqui a gente tem o município de Itapiruna, que é um município polo do noroeste, mas a maioria dos municípios do noroeste tem um IDH baixíssimo com uma pobreza semelhante à pobreza do nordeste. E aí a gente fez um consórcio onde tratamos de várias temáticas, já conseguimos o SISB, e conseguir o SISB para o pequeno empreendedor vender o seu doce, o seu queijo, o seu café é algo extremamente importante, porque geralmente são as grandes indústrias que têm acesso a esse selo, e também criamos uma rota turística, chamada Rotas Caminhos do Açúcar, que começa no município de Macaé, vai até o município de Bom Jesus, é mais de 300 quilômetros de rota, deputada, que é exatamente para a gente levar o turista para o interior do estado do Rio, tendo em vista que o turista fica muito mais nessa região. Nessa rota a gente tem o festival Caminhos do Açúcar, que reúne exatamente as empresas de pequeno e médio porte para vender seus produtos, já estamos na sétima edição, são dez edições esse ano, e eu penso que combater a pobreza é a união dessas políticas públicas, e o papel dos governos é fundamental, garantindo o orçamento decente para o combate à pobreza. Então, deixar aqui o meu abraço e também o nosso mandato aberto lá, deputada, por uma parceria, para a gente continuar cada vez mais sendo instrumentos de inclusão, de promoção da cidadania. Muito obrigada a todos. Obrigada, prefeita Fátima. E ressaltar isso que a prefeita fala, da importância de tê-los e tê-las aqui nesta casa, prefeita Fátima, aqui que é a casa do povo. Então, todos vocês que estão ocupando esses lugares aqui, que normalmente são dos deputados e das deputadas dessa casa, é o lugar que cada um e cada uma de vocês devem ocupar, porque vocês estão na sua casa, na casa do parlamento, na casa de leis, na casa da Assembleia Legislativa. E essa é a casa do povo. Portanto, é aqui que o povo deve estar discutindo, debatendo e propondo as soluções para os seus problemas do dia a dia. Então, obrigada mais uma vez pela presença de todas e todos vocês, de todos os municípios que estão aqui. Muito feliz por isso. Quero chamar o companheiro Shaolin, que vai fazer uso da palavra, e, em seguida, o Vitor, que é do Fórum de Cozinhas Solidárias. Então, já vão se preparando aí, já vão ficando ali do lado, para nós irmos ganhando tempo aqui na nossa participação popular, na nossa audiência pública. Então, seja bem-vindo, Shaolin, para usar a palavra, o Shaolin, que é do Movimento Popular de Favelas, e é um antigo parceiro das lutas populares, do combate à fome, das organizações do campo e favela. Por favor, Shaolin. Obrigado, nobre deputada. Nossa saudação da Rocinha para a mesa. Convidei aqui o LP, que é um grande lutador como o Itália da Rocinha, e a Arlene também, não está ali no momento. Arlene da Rocinha, por favor. Para mostrar a força que a Rocinha tem. Mas a Rocinha, ela não pede só para ela. Quando ela luta, ela luta por todo o entorno. O entorno da Rocinha tem uma favela chamada Cruzada. Eu cito que é a favela, porque ela não é olhada pelo poder público, porque ela está oprimida pelo Leblon. E ela é uma comunidade, deputada, totalmente negra. Todos os moradores lá são negros e negras. E as crianças. E toda vez que a gente conquista para a Rocinha, LP e Arlene, a gente conquista para essas comunidades do entorno, que é o Vidigal, com todo aquele deslumbramento, mas o Vidigal também tem o seu confinamento de pobreza e fome. A Rocinha, com todo o seu poderio de moradores, tem a sua concentração de pobreza e fome. Eu conheci a deputada numa favela, lá no Jacarezinho. E falando sobre alimentação, sobre comida, eu disse, pensei, tenho que levar essa senhora lá na Rocinha. Tenho que levar, porque a população está passando fome devido à pandemia. E eu vi a fome na minha porta, as pessoas batendo, Xaulim, queremos comida. E eu ali de frente para a deputada, que não era, não era, era antes de campanha, o deputado estava ali fortalecendo as mulheres vítimas do Estado, quando morreram 27 pessoas no Jacarezinho. E eu mergulhei daquela mulher e disse, eu tenho que levá-la à Rocinha. Juntamos pessoas, Arlene, LP e outras pessoas, que estavam sofrendo com a fome, solicitamos e descobri que a parlamentar era do MST. O MST lá chega com um caminhão e a gente chama as pessoas para pegar os alimentos, chamando 60 pessoas. Vocês sabem quantas compareceram? Mais de 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Acabou a alimentação do caminhão e não tinha mais comida para dar para ninguém. Essas pessoas, Marina, até hoje, continuam batendo na porta da gente. ou seja, nosso presidente Lula diminuiu a fome, mas não diminuiu a fome totalmente. E essas pessoas precisam ser alimentadas no seu dia a dia. Elas precisam de um restaurante solidário, precisam de uma cozinha solidária, porque toda vez que a Rocinha conquista, o pessoal aí do Ministério, o pessoal do Conselho, e a deputada Marina. Para concluir, toda vez que a Rocinha conquista, ela conquista para esse entorno, o pessoal da Cruzada, o pessoal do Vidigal, o pessoal da favelinha das Canoas, que ninguém conhece, é uma favela entruncada dentro de São Conrado, na classe média alta, que só explora a mão de obra. Então, a gente que é aqui, deputada Marina, para concluir, uma cozinha comunitária para a Rocinha. Gostaríamos que fossem duas, mas se tiver de mandar uma para a Rocinha e uma outra para qualquer favelinha dessa, a Rocinha vai estar muito feliz. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigada, Chaolin. Obrigada, Chaolin. Passar a palavra, então, para o Vitor, que é do Fórum de Cozinha e Solidariedade, do Rio de Janeiro. Por favor, Vitor. E, em seguida, já vai se aproximando ali a Gorete Gama. Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente. Estão desanimados? Estão desanimados? Saudar aqui a nossa deputada Marina, agradecer por esse espaço, muito importante. Saudar a todos da mesa. Acho que a gente tem um momento agora crucial, está aqui, o pessoal está apresentando já, o mapa. Um momento crucial no processo de combate à fome no país, com o retorno do governo Lula. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro um cenário muito difícil. O Rio de Janeiro, hoje, é o estado do Sudeste com maior índice de insegurança alimentar. Por mais que a gente tenha evoluído bastante no último ano e meio, a gente ainda tem muita insegurança alimentar no nosso estado. A gente está construindo um mapa, não está pronto ainda, esse aqui, ainda faltam muitas cozinhas, mas cada ponto desse é uma cozinha solidária aqui do estado. Cada ponto desse roxo é uma cozinha que funciona, cada ponto azul é uma cozinha que tem alguma dificuldade, que ainda não começou a funcionar ou que parou de funcionar. E a gente está mostrando esse mapa porque a gente tem uma grande questão. Eu queria perguntar aqui, quem é que não é do município do Rio de Janeiro? Quem é que não é do município do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Não é do Rio. Então, tem muita gente que não faz parte do Rio de Janeiro e a gente ficou muito feliz, Patrícia, com a sua fala, quando você diz que o Alimento Cidades não é o único critério para o programa de Cozinhas Solidárias, porque isso foi uma preocupação para a gente quando a gente começou a ver as questões do Alimenta. E a gente ficou muito feliz com a sua fala agora porque nós temos hoje muitas Cozinhas Solidárias que não fazem parte do município do Rio de Janeiro, estão na Baixada Fluminense, estão no Norte Fluminense, estão no Leste, e são lugares que têm um índice de insegurança alimentar muito alto. Essas cozinhas estão ali por um motivo. As Cozinhas Solidárias nascem pela demanda territorial. E o território demanda muito. A fome foi uma crescente nos anos do governo Bolsonaro. cresceu muito, a gente tem lutado muito com políticas públicas, inclusive, para diminuí-la, mas ainda é muito presente nos nossos territórios. E quem é da Baixada Fluminense, quem é dos territórios periféricos, entende que a fome é uma urgência, e uma urgência é muito tempo. Queria saudar aqui a Roberta, que está aqui, que faz parte do terreiro, de um dos terreiros que está presente no fórum. Os terreiros são um exemplo das Cozinhas Solidárias que estão aí na luta do combate à fome há muito tempo, muito antes de a gente ter o que é a perspectiva de Cozinha Solidária, de a gente ter o nome Cozinha Solidária, os terreiros já eram isso. Assim como parte das igrejas, assim como parte das instituições religiosas, também fazem esse trabalho há muito tempo. E a gente quer saudar as Cozinhas Solidárias, o governo federal, a deputada Marina, por esse trabalho. Só que a gente precisa que as políticas públicas se ampliem para que elas cheguem nas Cozinhas Solidárias o mais rápido possível. A gente não quer que esses pontos roxos se tornem pontos azuis, a gente não quer que as Cozinhas Solidárias parem de funcionar, porque a demanda ainda é muito grande e os aparelhos públicos que a gente tem hoje no Estado, os restaurantes populares, por exemplo, eles são muito insuficientes para o combate à fome. Os restaurantes populares ficam em regiões centrais dos territórios, que não atingem a população dos interiores, das periferias, que às vezes uma pessoa para conseguir... Estou concluindo. Às vezes a pessoa para conseguir comprar uma alimentação para os filhos, mas ela tem que ir até um centro da cidade para ir no restaurante popular e fica muito caro por conta da passagem. A gente sabe que a Cozinha Solidária é a solução para isso, que a Cozinha Solidária está no território. E a gente precisa territorializar o debate, a gente precisa territorializar cada vez mais o processo de combate à fome. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Vitor. Obrigada. Muito bom sua participação. Convidar a Gorete Gama, que é da Cozinha Quilombo da Gamboa, e, em seguida, já vai se preparando o Wilke. Por favor. Olá, olá. Bom dia. Bom dia a todas, a todos e todes. Primeiro, agradecer a nossa participação aqui, agradecer esse espaço, a abertura desse espaço, agradecer a casa, agradecer, inclusive, a deputada Marina, muito bom. Para a gente, é um ganho para a gente saber que a nossa luta, a luta popular, o povo, enfim, está ocupando esse espaço. Para a gente, é superimportante, porque tudo o que nós vimos aqui, tudo o que foi apresentado, é, sim, resultado da luta popular. É resultado, é da luta, inclusive, das mulheres que estão no campo e na cidade. A cozinha do Quilombo da Gamboa é uma cozinha que começa exatamente porque famílias ali que foram morar naquele espaço estavam sem cozinha, as casas, na verdade, eram casas e ainda são casas improvisadas, e aí a gente precisava de uma cozinha coletiva. Só que, com o passar do tempo, essa cozinha, ela se ampliou tanto que hoje essa cozinha, o Quilombo da Gamboa, está para o mundo. Então, quando a gente fala de cozinha coletiva, a gente está falando não só de alimentar pessoas que estão em situação de fome, que estão em extrema situação de fome, como aconteceu, de fato, há alguns anos atrás, a gente sabe disso, com a pandemia, mas a gente também está alimentando culturas, a gente está reafirmando a nossa ancestralidade. Hoje, no Quilombo da Gamboa, nós temos a cozinha, nós temos a horta, nós temos o nosso espaço, onde a gente tem ali a formação, a formação, inclusive, sobre soberania alimentar, e para a gente, inclusive, uma espécie de sisteminha, porque a horta alimenta a nossa cozinha. E o espaço que a gente está ali discutindo, que a gente está na formação popular, a gente fala de cultura, a gente fala de cultura alimentar, a gente reafirma a nossa ancestralidade. Passaram hoje pela cozinha coletiva e pelo Quilombo da Gamboa, nesses espaços que a gente está falando hoje, inclusive, com a formação das mulheres, formação popular e tudo mais, mais de 200 mulheres ali. Hoje, nós temos, a gente consegue hoje gerar renda pelo menos para 20 mulheres ali na cozinha do Quilombo da Gamboa. Então, para a gente, isso é superimportante. Mulheres que, não só mulheres que compõem o Quilombo da Gamboa, mas mulheres que moram no entorno do Quilombo da Gamboa, nas ocupações. Então, nós temos hoje várias ocupações ali no entorno do Quilombo da Gamboa, onde essas mulheres, de fato, vê, não só o espaço de formação ali no Quilombo da Gamboa, mas também elas conseguem gerar renda, através das cozinhas, através da feitura da comida que a gente faz e que a gente recebe. A gente também, o Quilombo da Gamboa, a partir da pandemia, ofereceu comida, não só para a população em situação de rua, mas para a população que mora ali no entorno também. Um levantamento muito simples que a gente tem, a gente, desde a pandemia para cá, a gente já ofereceu mais de 76 mil cantinhas para essa população. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, esse espaço é um espaço que deve estar sempre aberto para que a gente possa estar falando, para que a gente possa estar se manifestando. Muito obrigada. Obrigada, Gorete. Realmente, a cozinha solidária ali do Quilombo da Gamboa sempre tem prestado seus serviços em diversas atividades e sou testemunha da qualidade do trabalho que a nossa mulherada ali, os companheiros e as companheiras têm. Obrigada. Então, agora, companheiro Will, que é da Cozinha Solidária em Rede e se prepara a Nil Delene. Por favor. Bom dia, deputada, bom dia, mesa, bom dia a todos e todas e todes. O Il, que cozinha solidária em Rede de Nova Friburgo. Primeiramente, fazer uma saudação à companheira Marina por nos trazer essa oportunidade de aqui fazermos esse debate em relação a essa articulação popular em defesa da alimentação e a indefesa da segurança da alimentação e nutricional em combate à fome. Nós, em Nova Friburgo, há mais de três anos, nós estamos construindo uma rede de cozinhas solidárias. A situação da cidade de Friburgo é dramática, nós ainda continuamos, deputada, no mapa da fome da cidade e essa rede visa justamente isso, tentar fazer uma resistência a essa situação, dado que o nosso município, a cidade de Nova Friburgo, vem sendo governada por um prefeito infelizmente, infelizmente, covarde, que fecha Conselho Municipal de Saúde, que não promove a reativação do Conceia, e isso cria uma dificuldade para que essa rede de fato possa se inserir e ter acesso a esses recursos como os alimentos aí in natura, e também fazer aqui uma denúncia de um prefeito também fujão. Fujão porque esse prefeito não recebeu a categoria dos professores da rede municipal da cidade, no sentido de defesa, esses professores tiveram na prefeitura a busca de conquista dos seus direitos, a luta trabalhista, aumento salarial, e esse prefeito não os atendeu. Então, eu trago aqui essa denúncia. E nós aqui nos somamos a essa rede aqui estadual, no Fórum das Cozinhas Solidárias, e lá, Marina, nós fazemos muito mais do que, como já foi dito, do que entrega de alimentos. Nós também fazemos uma articulação de um poder popular. Poder popular. E nós já estamos tendo esses resultados de construção. Nós vamos lançar agora, no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma cooperativa de catadores de material reciclado. Uma construção, uma construção social dentro da cozinha solidária, dentro dessa rede que nós estamos construindo. Lá também, deputada, nós também estamos construindo, com famílias em insegurança alimentar, hortas comunitárias urbanas. Estamos espalhando. E essas hortas comunitárias vão se conectar com essa cozinha. vão se conectar com essa cozinha, porque essa cozinha vai gerar resíduos orgânicos. E esses resíduos orgânicos vão diretamente para esse espaço. Então, concluindo, deputada, muito obrigado por esse espaço, por esse espaço para que a gente possa manifestar essa denúncia dessa dificuldade que nós estamos encontrando na cidade de Friburgo, uma resistência que nós estamos fazendo contra uma política que faz flerte com o fascismo. Então, é assim que nós estamos construindo. Luta dia a dia. Muito obrigado. Obrigada, Wilke. E lembrar aqui que nós oficiamos, pela Comissão de Segurança Alimentar da Lerge, oficiamos o prefeito de Friburgo, pedindo a reativação do conselho lá no município, justo por reconhecer a importância dessa articulação das cozinhas comunitárias e da importância que tem para o município isso. Então, já fizemos aqui, vamos voltar a cobrar a resposta em torno desse ofício da Comissão de Segurança Alimentar. Passar a palavra, então, para Nilde Lene, que é do INEPOM, e já chamar, já se preparar aí a Leia Francisca dos Santos. Por favor, tenha a palavra. Ajuda a puxar o microfone ali. Estou muito baixinha. Tem 1,50m só, então fica difícil. Boa tarde. Acho que já é boa tarde. Bom dia, não é? Não, não almoçamos ainda. Não almoçamos, não é? Bom dia a todos e a todas. E as irmãs também, Cristo e Jesus, sou pastora para o regrote Senhor Jesus. Amém? E não vim aqui só porque sou pastora. Faço um trabalho desde 1993, na ladeira do livramento, apoiando pessoas em áreas de vulnerabilidade, usuários de droga, alcoólatra, enfim. E aí, a minha dificuldade que eu permiti vir aqui hoje, porque hoje eu me encontro na rua Pedro Alves, fiz um trabalho de 1993 até 2019, na ladeira do livramento. E ali entrei num espaço, uso o campeão, hoje me encontro lá, saí de lá, vim para outro espaço. Mas por quê? É muito bom você se doar. E quando nós vemos que uma pessoa chega na nossa porta precisando de um alimento, e nós não podemos, mas nós temos ideias maravilhosas. Ali eu me encontro na rua Pedro Alves. Parei em 2019, porque eram muitos irmãos e irmãs me procurando. Trabalhei com carrocinha de doce, caseiro, para justamente alimentar essas pessoas que chegavam na minha casa. sabia que sozinha eu não ia. Mas quando nós temos um trabalho social, vem muita gente nos procurar, mas só para dar visibilidade ao trabalho deles, não o nosso. Porque o importante, nós somos mãe antes de tudo. E é triste quando nós vemos nossos irmãos, nossos filhos, aí na rua, roubando, assaltando, matando. E ali eu fiz um trabalho de acolhimento há muitos anos e vi um resultado maior, que é o amor. se nós tivermos amor pelos nossos filhos, porque aquilo que chega na nossa porta são nossos filhos. E hoje eu me encontro ali na rua Pedro Alves, por quê? Eu tenho um terreno do lado, inventei de fazer uma reciclagem para continuar doando, amém? Também faço, tenho um trabalho ali, abri uma mercearia com o próprio alimento meu, abri uma mercearia para não parar, porque tem que ter recurso, e de onde é que eu tiro o recurso? Do trabalho, ali chega todos os irmãos que estão catadores de reciclagem, inventei até de ser reciclagem que eu nunca tive, imaginei que eu ia trabalhar com lixo, o lixo é muito importante, eu mesmo vou lá, tem um lixo, um rapaz assim que o pessoal bota lá, eu mesmo vou lá e pego ali aquele lixo e eu vejo que quando chega um pedindo pão, um café da manhã e ali eu vejo o resultado, levo, alguns chegam ali, tia, eu quero ir para uma instituição, porque nós temos que, obrigada, nós temos que ver que nós temos que cada dia se unir, eu acho, eu estava conversando com a companheira ali, se uma instituição se doar para 20 instituições, uma recebe e doa, porque nós estamos ali na ponta fazendo o trabalho que nós sabemos que é do governo, mas se nós podemos se unir, é melhor, amém? Então nós temos que ter pensamentos bons para gerar frutos bons, quanto mais, olha, na minha casa não entrou acho que um milhão de pessoas, mas todos que entrou não foi mais matar, não foi mais roubar, não foi assaltar ninguém, estou lá com mais ou menos 20 rapazes que chegam todo dia de manhã na minha casa e ali eu dou um café, converso, muito amor, o que eles precisam é de amor. Então se hoje eu sair daqui e duas cozinhas, dez cozinhas, que tinha uma companheira, sou da Gamboa também, do Santo Cristo, tinha uma, antes aqui uma Gamboa falou, eu não, não sei, nunca, conversei com a irmã, mas eu vou procurá-la, fico grata pela irmã Joelma que me convidou aqui também na Ação Cidadania, amém? Então, irmãos, nós precisamos de ajuda, com mil reais, eu sustento a minha família e com mil reais, eu sustento a família dos meus irmãos e minhas irmãs. E eu também preciso de uma ajuda para colocar uma plantação lá no fim do Santo Cristo, que eles pedem muito há mais de dez anos e eu não sei como fazer, mas eu sei que é do trem, um pedaço lá de um espaço, então se alguém aqui tiver uma ideia e puder lá limpar aquele terreno e fazer horta comunitária, já fico grata por esse apoio e essa união de vocês também. e a bancada também aqui, em nome de Jesus, amém? Obrigada. Talvez a gente tenha mais coisas para falar, mas não dá tempo, como a compreenda está falando, concluí, mas é tão gostoso quando você doa e ajuda. Hoje mesmo chegou um rapaz na minha casa e falou, tia, eu preciso de um café e eu tenho que sempre estar dividindo um café com meus irmãos e é porque eu amo fazer esse trabalho. Nasci para amar o meu irmão, minha irmã, a minha família são o povo que está lá na rua e eu gostaria muito de colaboração em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Obrigada, companheira. Obrigada, Nildelene. Passar a palavra para a companheira Leia Francisco dos Santos, da Cozinha Carioca e já chega aí Jefferson Dias para o próximo. Leia, Francisco, onde está? Não? Não está? A Leia Francisco. Então, Jefferson Dias, que é do Cerro Corá e já prepara Hugo Xavier. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, senhores deputados. É um prazer estar aqui com vocês. Sou do Cerro Corá. Alguns anos já venho na militância junto com o Levante Popular da Juventude, onde a gente tem uma célula territorial do Levante, onde a gente também constrói no espaço da associação uma biblioteca comunitária e um museu comunitário da favela. A cozinha comunitária veio para a gente num processo de pandemia, acho que a grande maioria que se formou nessa questão do combate à fome, particularmente a mim, abri esses olhos depois que eu passei a estar diariamente na distribuição de quentinhas, na distribuição de alimentos dentro da minha comunidade, e eu vi uma situação dentro da minha comunidade que, para mim, não era algo nítido, que era a fome. É saber que ainda existem pessoas dentro da minha comunidade que ainda passam fome. Apesar de a gente estar numa região que é a Zona Sul, a gente ainda vive com essa moléstia que é a fome. Então, estar hoje aqui com vocês, estar aqui com vocês nessa luta, é um prazer, é estar reforçando a mística, é estar reforçando uma luta, e o que eu peço é mais mesmo essa ajuda, a gente continuar junto. A cozinha é um projeto composto por jovens, que tenta mudar a sociedade dentro dos nossos sonhos, e a gente agradece por estar dando esse espaço para a gente, e a gente, assim como os trabalhos que a gente já desenvolve dentro da comunidade há algum tempo, a gente quer estar reforçando ainda mais esse combate à fome, não só dentro da nossa comunidade, mas no Rio de Janeiro, e no Brasil, e no mundo. Tá bom, pessoal? Obrigado, bom dia. Obrigada, Jefferson, querido, querido companheiro também. Então, passar a palavra para o nosso último inscrito aqui, que é o Hugo Xavier, do Fórum de Cozinha Solidária, do Núcleo de Cozinha de Terreiro. Então, o Hugo, até que o Hugo chegue ali, registrar também a presença do Perseverar Projetos Sociais, do Conselho de São Gonçalo, já havia citado antes, mas citar a Marlene do Socorro, que está presente, e também a presença da Cozinha Dançando para Iluminar, do projeto Movimenta Ação. Obrigada. Então, por favor. Eu gostaria de parabenizar a mesa e a essa casa, que de todas as formas nos pertence, mas a gente não pode perder a oportunidade de dizer que ela sempre nos pertenceu, porém, em algumas gestões, essas portas foram negadas para nós. E eu, enquanto eu sou dirigente de uma casa de tradição, de matriz africana, de tradição banto, em São Gonçalo, Akubata Mukaixi Jonsara, no qual eu tenho muito orgulho. E eu queria dizer para a mesa, para a deputada e para a senhora Patrícia, de que a tradição de dar comida, ela está inserida dentro da cultura da minha religião. Faz parte do nosso dia a dia, dividir comida. Então, a gente já faz isso lá desde meados do século XIX, as nossas casas de Canomblé já abriu as suas portas para dividir comida. Então, é uma tradição. E agora, a gente vê a oportunidade de poder fazer isso com o nosso entorno, independente de credo, porque a grande maioria, historicamente, a gente sabe que dentro da urbanização, as casas de Canomblé foram empurradas para as grandes periferias do Rio de Janeiro. E a gente sabe exatamente o que é passar fome, porque a gente está muito perto de quem verdadeiramente precisa. As casas de Canomblé, na sua maioria, que vivenciam essa realidade, se sentem na obrigação de, enquanto saudação ao nosso ancestral, fazer com que quem está ao nosso redor esteja feliz. Isso, para nós, chama-se um butu, um butu significa humanidade para todos. Então, independente do credo, da cor, ou da orientação sexual, no Canomblé, isso não existe, é gente, é alguém consagrado a um Deus, é alguém que está aqui representando uma força da natureza, seja ela o fogo, a água, o ar, não interessa. Então, é muito importante, deputada, que as casas, que os terreiros sejam olhados de forma bastante, enquanto militante, verdadeiramente, do combate à fome, porque nós sempre fomos, e nós continuaremos sendo. É muito importante que a política nos veja como, não como a história nos colocou, como algo endemonizado, como algo, como uma cultura de preto, com muita honra, somos sim cultura de preto, mas uma cultura em que olha a humanidade a partir da sua essência. É gente, nos interessa, respira, nos interessa, fala ou não, nos interessa, tem vida, nos interessa. Isso é o Canomblé, e é importante que a política nos olhe dessa forma, como um ponto de cultura, porque nós somos, porque temos uma característica, uma tradição própria, dança e culinária, mas, acima de tudo, mas, acima de tudo, parceiro, nós somos parceiro da política no combate à fome. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, senhor Hugo Xavier, muito, muito importante todas as questões que o senhor traz aqui. E, por fim, por fim, a Marlene, do Socorro, que é do Conselho de São Gonçalo, já que a Leia Francisca se ausentou. Então, vamos encerrar com a participação da Marlene do Socorro. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de saudar a mesa, falar da minha alegria de encontrar mais uma vez a Margarete, que muito já colaborou com São Gonçalo, não só comigo, mas com outras instituições. Eu gostaria, eu trouxe até um documento para, que eu gostaria de encaminhar para Brasília, a Margarete já está ciente que ela já tentou até nos ajudar. São Gonçalo tem tudo o que pede para a estratégia de SAM. E foi um município que ficou de fora. Nós temos o CISAM, nós temos o número de população, população e situação de rua. Eu já cheguei a conversar sobre isso com algumas pessoas, mas, como a coisa não foi à frente, eu trouxe até um documento que eu gostaria que a representante do Ministério recebesse para nós. por favor. Porque São Gonçalo tem... Nós sabemos que lá na frente, agora, até vocês deram uma boa notícia, que quem não tem ainda o CISAM, nós sabemos que muito município não tem sequer o Conceia, quanto mais o CISAM. Fiquei muito feliz com isso. Mas essa questão também de estar lá nas estratégias de SAM, dentro do... não só do Estado, mas dentro do nosso território nacional, é superimportante para nós. nós temos um município grande, um município carente. Eu até estava comentando agora que eu só conhecia três ou quatro, mas nós temos mais cozinhas, mas essas cozinhas nem ainda subem. Só que a questão agora não é só a cozinha, porque nós sabemos que vão vir outras coisas e nós gostaríamos, sim, de ser inclusos na estratégia de SAM do governo federal. No mar, muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Marlene. Você pode trazer o ofício e entregar aqui para a representante do MDS, a senhora Patrícia Chaves, que ela está à disposição para receber. Muito bem, companheiros, companheiras, chegamos ao final aqui da nossa audiência pública. e eu gostaria de, antes de passar os dois minutos para cada membro da mesa fazer o encerramento aqui das suas questões, talvez cinco minutos para a representante do MDS e para os demais dois minutos, quero passar aqui alguns dos encaminhamentos que nós fomos anotando de questões concretas que apareceram aqui durante o debate, durante o debate, durante as falas, as apresentações aqui durante a nossa audiência pública. Isso muito na ideia de que uma audiência pública ela deve tirar encaminhamentos concretos que vai balizar depois as ações. As ações dos nossos mandatos, as ações das comissões, em especial, a ação da Comissão de Segurança Alimentar aqui da casa, que faz essa parceria junto com as Cozinhas Solidárias, que é o tema principal aqui, junto com as organizações sociais da sociedade civil, junto com as prefeituras, junto com as secretarias também dos municípios, do Estado e do governo federal. Então, a ideia é que nós sigamos com as ações concretas decorrentes desse debate aqui, mas nessa articulação em parceria com as demais instâncias dos poderes e da sociedade civil. Então, vou ler. São 14, 7, 8, 9 propostas de forma muito rápida. Vou apenas ler e depois a gente vai... Deixa no registro isso e depois nós vamos fazendo um encaminhamento concreto nas equipes responsáveis. Primeiro, reconhecimento das cozinhas dos povos de terreiro para dar visibilidade à cultura alimentar e ao combate à fome desses povos. Por exemplo, da gente pensar numa premiação, num reconhecimento oficial da Assembleia Legislativa às cozinhas dos povos de terreiro. Dois, realizar atividades regionais de formação e mobilização para adesão ao CISAM e criar formas de responsabilização e cobrança dos gestores. Quem sabe, se a gente não poderia iniciar esse diálogo aqui com o consórcio Norte e Noroeste, que tivemos aqui a representante da prefeitura de Kissamã, a prefeita de Kissamã. Então, quem sabe, a gente poderia iniciar esse diálogo para pensar atividades regionais de formação e mobilização para adesão ao CISAM nos municípios, enfim. Três, propor a inclusão das cozinhas solidárias como representante da sociedade civil nos conselhas. Então, mesmo nos municípios, da gente forçar, exemplo, de Volta Redonda, que está aqui, de outros tantos municípios que nós temos nesse sentido. quatro, demandar para os conselhos o acompanhamento e o conhecimento do funcionamento das cozinhas, solicitando às secretarias de assistência o apoio necessário para isso. Então, como é que nós vamos envolvendo também nos municípios, digamos, as secretarias? Cinco, realizar nova formação sobre o edital do programa quando for lançado. Então, da gente ter sempre esse tema da democratização do acesso à informação, ter sempre ele presente quando vai atualizando os programas, a gente ir também tendo esse mecanismo de ir atualizando aqui as novas informações. Seis, realizar formação sobre os diferentes editais do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, Tanto falado muito pelo, reforçado pelo Gustavo, representante da Conab e a Margareth, da importância também que nós temos de fazer com que todo o nosso pessoal tenha clareza e conhecimento dos editais. Sete, sete, né? Organizar atividades que garantam o encontro entre cozinhas e agricultores e camponeses para a troca de experiências. Vemos assim como isso muito importante, né? A gente ouviu de muitas cozinhas que não têm o cardápio, que não sabem de onde vem. Então, que isso é muito importante. Também o povo que está lá na ponta produzindo, conhecer a realidade daqueles que estão consumindo ou que deveriam consumir os produtos saudáveis e etc., valorizar as culturas locais. Eu ouvi no início aqui uma companheira de uma cozinha solidária me disse que fizeram um angu com taioba recentemente, que veio os produtos diretamente lá da agricultura familiar, de um território da reforma agrária. Então, olha que delícia que é isso, o nosso povo fazendo um processo de resgate da cultura alimentar. Então, isso é muito importante, tanto para quem está lá na ponta produzindo, como depois quem vai estar consumindo e também confeccionando esses alimentos. E, oito, por último, nós devemos também aprofundar o debate sobre o papel das hortas para o abastecimento das cozinhas solidárias, então, das hortas urbanas em especial. aqui na cidade do Rio de Janeiro, no município inteiro, há essa... É um tema forte que necessita um reforço, digamos assim, e nós fortalecermos essa política da produção das hortas urbanas, assim como apareceu na fala da pastora, um pedido para que nós possamos organizar, ajudar lá a organizar uma horta urbana que já tem espaço lá. e tal. Então, isso é muito importante também, no sentido da organização do trabalho, da organização popular no local, mas também da geração de trabalho, de renda e, especialmente, da comida saudável aqui, como nós estamos falando, e do combate à fome. Então, agradeço a todos por essa construção que é coletiva, convoco a todos vocês para nós fazermos juntos, fazer acontecer, de fato, essas ações. E vou começar a passar a palavra, então, para os nossos membros aqui da mesa, para que possam fazer as suas considerações finais aqui e se acham que tem mais algum encaminhamento concreto, de repente, que ficou de fora aqui da nossa leitura, então, que podem também reforçar ou acrescentar novos temas aí nessa lista das ações concretas aqui da nossa audiência pública. Então, passar a palavra primeiro para a nossa representante do MDS, a senhora Patrícia Chaves Gentil. Obrigada, Marina. Não precisa me chamar de senhora. Bom, muito bom escutar vocês todos. Para nós é importante sempre ter esse diálogo para ir aprimorando os processos de discussão das políticas públicas. Eu anotei todos os pontos, eu queria só, certamente, a gente vai conversar hoje o dia todo, mas eu queria reforçar algumas questões. Primeiro, dizer que é um programa novo. A gente está só iniciando o programa de Cozinhas Solidárias, e tem muito, muito a acrescentar, muito a ser feito antes, depois. Acho que é só um... A gente vai lançar o primeiro edital, e é um primeiro edital para fazer alguns testes de como que vai se comportar todo esse processo que foi desenhado em nível nacional de apoio a essa parte de custeio, que é um recurso que tem que chegar na cozinha de forma mais livre, digamos assim, para apoiar os processos. O pagamento do cozinheiro, a logística, ou comprar uma marmita, comprar um utensílio, enfim, a ideia é ter algum tipo de apoio para uma necessidade que seja mais premente da cozinha solidária. Não é um recurso que é, assim, ele tem um caráter complementar, ele não é um recurso que vai, de fato, dar conta de todo o custo da cozinha solidária, até porque é um programa que não se propõe a ser, de fato, uma política de governo, ela é uma política da sociedade civil em que pese ter uma resposta como política pública para a sociedade como um todo. Então, por isso, ele tem esse caráter complementar. e ele, no centro da discussão do programa de cozinha solidária, ele está nessa perspectiva de ser uma política que reforce a justiça social, uma ação que venha, que tem um olhar centrado nas pessoas, uma política antirracista, uma política não preconceituosa, que veja as cozinhas a partir da sua essência, a partir das suas características e das diferenças de todo o território nacional. Então, o programa se propõe a olhar para todas essas questões. Acho que é fundamental essa organização do Rio, nessa perspectiva do Fórum de Cozinha Solidária, que consiga fazer um diálogo e consiga olhar para o programa no nível do Estado como um todo. isso é muito bom e isso facilita muito o diálogo mais organizado e a resposta mais organizada para essa diversidade que existe no Estado. Então, esse anseio do Fórum e esse anseio aqui do Estado do Rio de Janeiro colocar a Cozinha Solidária também como um ator importante nos espaços de participação social. Isso é muito rico e muito bem-vindo. Nos processos de discussão, nós conversamos bastante com todas as representações de como que a gente ia colocar o programa de Cozinha Solidária nessa relação com o Estado, com o município, entendendo que é uma política que está alicerçada dentro do sistema de segurança alimentar e nutricional e qual é o papel do Conceia sobre isso. Mas a gente tem muito claro que essas limitações ainda do sistema não estão em todos os municípios, não existe Conceia em todos os municípios, não existe Caizã em todos os municípios, não existe diálogo organizado das cozinhas com os gestores locais. Então, a gente tem um conjunto de elementos que também traz uma complexidade do ponto de vista da organização do programa de cozinha. Então, vocês vão ver que o edital, de alguma maneira, e toda a regulamentação do programa ainda está com várias questões em aberto para a gente entender como é que isso vai se comportar e como que ao longo do processo a gente vai incorporando de fato o programa de cozinha solidária dentro dessa lógica organizada do CISAM, que é uma conquista nossa, é uma conquista da sociedade civil, essa construção do sistema de segurança alimentar e nutricional e esse peso forte que o Conselho tem no conjunto das políticas. Bom, estamos à disposição para qualquer formação que esteja, que seja necessário, e eu queria só reforçar uma coisa que a deputada falou e que não está aqui na discussão, mas como a gente está em uma casa legislativa, quem sabe o Estado não protagoniza uma lei estadual de agricultura tem muitas questões relacionadas à organização da agricultura urbana nos municípios, nos estados, não existe políticas públicas muito organizadas e protagonizadas no âmbito dos estados e dos municípios, e tem questões fundiárias, tem questões de acesso à água, de enxergar o agricultor urbano como um ator importante que precisa de apoio de fomento, que precisa de apoio para comercializar seus alimentos, então, quem sabe a gente não coloca um dos encaminhamentos, uma política estadual de agricultura urbana e periurbana para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, passamos a palavra agora à senhora Ia Lourichá Roberta Costa de Emonja. Primeiramente, agradecer, mais uma vez, a gente sempre agradece, na nossa tradição, a gente temos o costume de saudar o ori do outro, eu aproveito a oportunidade para saudar o ori de todos e todas e todo este presente, em especial a ori, deputada, é cabeça, a cabeça precisa estar boa para pensar, a ori da deputada que possa sempre estar com esse olhar atento à população que mais precisa no geral. Eu deixo aqui e retifico a fala de alguns companheiros quando diz que o alimento na nossa tradição e povo de matrizes africana, ele é para além do social, ele é cultural, é da nossa cultura se alimentar, como eu já falei, é da nossa cultura resistir através da cozinha. E eu acho muito importante que possamos estar sempre ao olhar a essas cozinhas. A cozinha solidária, ela passa a ter essa nomenclatura da pandemia para cá, mas ela sempre existiu através da distribuição de alimento. E o terreiro, a igreja, o movimento social sempre fizeram isso. E precisamos de políticas públicas atuantes, de fato, que tenham equidade para o nosso povo. E eu fico muito sempre preocupada em entender até que ponto, lá na ponta, nós vamos estar tendo a oportunidade de ter todo esse olhar mesmo, para que a gente não tenha atravessadores nessas cozinhas, para que, de fato, chegue para quem é o gestor da cozinha, que são os cozinheiros, normalmente, somos nós, mulheres, que estamos comigo na cozinha, no fogão, alimentando, não só a nossa família, mas todo o entorno. Então, agradeço e me coloco aqui à disposição. Inceptiba, Cozinha Solidária em Leinã, tem, sob o seu guarda-chuva, mais 65 cozinhas de terreiro. Então, estamos à disposição para qualquer outra conversa. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Passo a palavra, então, ao Gustavo Areal, que é da Conab. A minha fala vai ser um pouco de agradecimento aqui. Eu acho que a gente ouviu falas aqui que são muito motivantes para o nosso trabalho na Conab. Hoje, a gente tem lá uma equipe pequena, uma empresa que foi realmente desestruturada nos últimos anos. A gente teve um armazém fechado aqui no estado do Rio de Janeiro, que hoje está sendo um complicador, inclusive, para a gente armazenar produtos aqui para doação, cestas básicas, compras de arroz pelo governo federal. E, assim, esse programa é um programa que faz o estado chegar onde ele nunca chegou. É uma fala que a gente escuta muito nas visitas das cozinhas, que, às vezes, a única face do estado que aparece por ali, às vezes, é a polícia. E, assim, agora, realmente, o programa começou e eu acho que ele tem tudo para prosperar. Acho que agradecer essas pessoas que estão aqui, que já tocavam esses programas antes de ter esse apoio do governo, que vocês fazem, como foi falado aqui, por quase todos os colegas, vocês fazem muito mais do que alimentar pessoas. acho que isso dá uma esperança mesmo no ser humano. Todo dia tem tanta coisa ruim acontecendo e ver as pessoas que saem de casa para tentar ajudar o próximo, às vezes, deixam de fazer as atividades obrigatórias, às vezes, tem algum problema no trabalho para estar aqui ou para estar buscando esse alimento, para estar cozinhando, estar dedicando suas horas no final de semana. Acho que só agradecer e colocar a Conab à disposição. A Conab vai ter concurso, vai ser reestruturada. Isso já começou. Acho que esse programa é um grande sinal disso, de fortalecimento do governo federal. E que a gente possa ter mais momentos como esse e que vocês podem ter certeza que nas próximas apresentações aqui do MDS, vocês vão ver muitas fotos aqui do estado do Rio de Janeiro também. Muito obrigado. 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 Obrigada, Gustavo. Aliás, eu já comecei a receber essas fotos hoje. Muito bom ouvir tudo isso, do representante aqui da Companhia Nacional de Abastecimento, principalmente nesse momento em que tantas pessoas estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul e a Conab tem um papel fundamental em todo o sistema, desde a produção de alimentos até fazer chegar lá. Então, obrigado. E, por último, nossa querida companheira Margarete Teixeira, que é da Unacop, fazer suas considerações finais. Obrigada, Margarete. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, mas eu queria parabenizar a galera que está aqui porque vocês colocaram os itens ali, muito bom, eu cheguei atrasada, mas a demanda que vocês colocaram está perfeita. E vocês acrescentaram uma que eu ia acrescentar, Patrícia, da Horta Carioca, o Rio de Janeiro tem horta urbana bastante e tinha um programa Hortas Carioca que hoje eles sobrevivem nas comunidades aqui do Rio por conta própria, porque o programa foi interrompido. E os meninos estão tocando e precisando de ajuda, de incentivo para assistência técnica, para eles fazerem. E eles seriam ótimos porque eles estão dentro das comunidades e nós vamos levar comida, alimento lá, pode pegar o próprio produto deles para estar colocando dentro de um PA, dentro de uma cozinha solidária. Então, a gente precisava fortalecer e foi colocada ali como demanda. Mas teve uma que esqueceram, vou lembrar. Lá, quando começou o PA, os agricultores tinham o problema da logística, como que ia fazer chegar os produtos nos lugares. E aí nós, olha, há 35 anos a gente conseguiu se organizar, tomar vergonha na cara e organizamos e a gente tem uma rede solidária nossa que vem os caminhões de vários lugares e trazem e levam produtos nossos. Então, a gente conseguiu resolver o da agricultura familiar do pequeno produtor rural. A turma das cozinhas solidárias estão com o mesmo problema, porque o problema delas vão além. Elas não têm o transporte para buscar, tipo, vai lá buscar no CEASA, no Pavilhão 30, eles não têm. Nós vamos ter que ter esse carro, além de entrega para a PA, para a PA, porque hoje o PA da Conab, a Mesa Brasil, o Banco da CEASA e a Ação da Cidadania buscam lá, no Pavilhão 30. Para eles, nós vamos ter que levar. Aí vem o segundo problema. Eu vi, você entra na comunidade para entregar alimento em uma cozinha solidária, rapaz, é muito difícil de entrar e de sair. Então, é tipo eu entregar a PNAE na Prefeitura do Rio e nas escolas dentro das comunidades, mas não é esse o problema, às vezes, até o trânsito. Para manobrar, eu entrei lá, foi horrível. Eu entrei, chefe da dona da casa, eu entrei como rainha ali dentro, porque foram lá e separaram, eu entrei. Mas a manobra, não tem, as ruas são muito estreitas, então, teriam que ser, talvez, eles mesmos terem esse apoio logístico para poder conseguir pegar. Eu acho que isso iria ajudar bastante. E o Ilk, fiquei feliz de saber que tem alguém lá com cozinha solidária lá em Friburgo, que eu perguntei para fazer, porque a Conab me pediu para investigar e ninguém sabia. E eu falei, gente, não é possível que nenhuma igreja lá faça esse trabalho, com certeza tem. Falei, vai caçar lá porque tem. Então, é isso, meu parabéns a sua luta, fiquei feliz de saber e te conhecer, agora eu vou poder dizer que te conheci lá em Friburgo também. Muito obrigada. Tá, valeu. Aí, Marcílio, né, Marcílio está representando aqui o Conselho, mas ele é oriundo lá da minha colônia Z20, foi a minha experiência de pesca, meu Deus do céu, outro desafio é vender produto de pescador, mas Virgem Mar estava viva e me ajudou bastante. Vai isso. Obrigada, Margarida. Ah, parabenizar o Ministério, porque saiu esse homem feio aí e veio vocês de novo liberando. CAF, todas as organizações de produtores podem fornecer hoje para o PA, não precisa ter CAF, é só ter CNPJ, facilitou para minhas organizações nos municípios fazer o PA. E outra coisa, comunidades tradicionais, não precisam ter CAF, tá, é só ter o CAF de únicozinho na mão e o NID. Muito parabéns aí ao MDS por essa iniciativa. É governo Lula de novo, né? É isso aí. Obrigada, Margarete. Bom, gente, então, fazendo o encerramento final aqui da nossa audiência pública, quero agradecer a todas as contribuições que vieram, a participação de cada uma e de cada um. informar aqui, como disseram que está bem friozinho lá fora, parece que está mais frio do que aqui, então, nós vamos almoçar na rua 7 de setembro, 164, que é aqui próximo, logo aqui, a Miriam, o Roberto, Roberto, vão estar encaminhando, vão fazer uma caminhadinha aqui, são poucos passos, então, tem um ticket aí que cada um de vocês recebeu, na entrada, e quero agradecer a Cozinha Solidária de Botafogo, que preparou a nossa alimentação para o almoço, legal, e dizer, então, que para a tarde, depois do almoço, a ideia é de a gente almoçar e fazer um bate-volta mesmo, para nós aproveitar bem o tempo da tarde, então, que nós vamos continuar aqui com esse processo, então, de formação com o MDS, com o nosso mandato, aí, do detalhamento da Cozinha Solidária e o passo a passo do credenciamento, aí, de como que vai ser. E gostaria, duas e trinta, então, aqui, quero agradecer também pela disciplina de todo mundo ter ficado, não é? Assim, não tivemos baixas no final, isso é muito legal, porque disciplina e participação consciente é uma coisa, infelizmente, que não é de quem atua aqui nessa casa, então, o povo fazendo a sua casa cumprir a sua função social de participação, de proposições e cobranças daquilo que é necessário, isso é muito importante, isso traz uma... eleva o nível de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado. Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E quero agradecer também a minha equipe, a equipe do nosso mandato, a equipe da Comissão de Segurança Alimentar, que trabalharam muito para preparar essa audiência, e quero agradecer também os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, a TV Alerj, que esteve conosco desde o início até agora, o pessoal do Corpo de Bombeiros, que ainda estão aí, da Segurança, do Cerimonial, os companheiros que trouxeram café e água aqui para a gente, então, agradecer o trabalho de todos vocês, todos os servidores, todos os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, que sempre atuam da melhor forma para que a gente possa fazer o melhor debate aqui e o povo cumprir a sua função também de estar aqui. Então, agradeço muito pela participação de todos, nos vemos no início da tarde, novamente, com o seguimento dos nossos trabalhos aqui na área da formação e da capacitação, e está encerrada a nossa audiência pública, Segurança Alimentar, Solidariedade e Política Pública na Favela, o programa Cozinha Solidária. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada.